E aqui, vamos você para acompanhar a nossa transmissão, você que tem NET TV, canal 7 digital ou canal 98 analógico, se você não tem NET, conhece alguém que não tem NET, você sabe, pode acompanhar também pela internet no camaraguarulhos.sp.gov.br. Hoje mais uma sessão, a 18ª sessão deste ano, nós convidamos você para acompanhar, eu repito, fique com a gente, a nossa programação vai até as 18 horas, então, conte para as pessoas que elas podem sim acompanhar tudo o que acontece nesta Casa de Leis através da televisão e da internet também. A sessão, como você já sabe, você que está habituado a acompanhar a nossa programação, ou você que está chegando agora, ela começa pelo pequeno expediente, é um tempo onde os vereadores têm para falar sobre o assunto que eles julgarem importante, são 5 minutos para cada vereador, até 6 vereadores podem se inscrever. Logo depois, nós temos a Tribuna Livre, onde 3 munícipes podem se inscrever também previamente para vir aqui usar a tribuna e falar sobre o assunto que julgar necessário. Hoje, nós não temos nenhum inscrito para a Tribuna Livre. Logo depois da Tribuna Livre, começa o Grande Expediente. Hoje, no Grande Expediente, nós temos 160 itens para serem deliberados aqui por esta Casa de Leis. Logo após, tem a ordem do dia, hoje, com 11 itens. Um desses itens está em primeira discussão e votação e fala sobre o papel do vereador suplente nessa Casa. Ele foi proposto pelo vereador Aurel e diz o seguinte, que os suplentes possam fazer parte das comissões permanentes da Casa. Então, esse é um breve resumo de tudo o que pode acontecer aqui. Você sabe, durante os últimos dias, os condutores, os perueiros, estão ocupando a Casa. Existem algumas pessoas aqui, é provável que muitos deles sejam, sim, representantes dessa classe, que ainda estão no impasse com relação à solução para esse problema. Eles estão, desde 15 de fevereiro, proibidos por uma liminar da Justiça. A liminar, aliás, que eles tinham, foi cassada. Então, eles não podem circular pela cidade. Então, nós vamos acompanhar aqui ao vivo. Você acompanhe daí. A qualquer momento, nós podemos trazer novas informações para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. 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 Obrigado. 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 Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciar nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra ao vereador Eduardo Barreto. Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres edis, boa tarde a todos da galeria. Bom, o tema que eu vou abordar hoje foi recorrente ao último sábado que aconteceu aí no bairro do Fortaleza. Lugar ao qual eu luto para que possa aparecer nas páginas de jornais, mas de uma maneira bem diferente. Como um bairro bom de se morar, um bairro com intervenções do poder público. Mas no último sábado que a gente viu foi o bairro do Jardim Fortaleza, na primeira capa dos jornais, como mais um local de chacina de jovens, jovens pobres, esses que estão num cenário já conhecido. Geralmente uma rua, são ruas sem asfalto, lugar que não tem intervenção do poder público, nem municipal, nem estadual. Onde um morador, para pegar o ônibus, tem que descer com sacola no pé, para não sujar o pé de barro, para ir trabalhar. Onde geralmente quando o Estado chega, o Estado chega representando aos moradores perigo. Porque ao invés do respeito, eles fazem com que os moradores de bairros periféricos tenham medo, medo da morte. Isso sim é o que temos, quando o Estado faz presente nos nossos bairros. O cenário, como eu falei, é o mesmo. Jovens caídos no chão, com tiros na cara, porque o tratamento do jovem usuário de periferia, denominado como nóia, é justamente isso, é tiro na cara. Diferente do jovem rico, que vai para a clínica de recuperação, pagar 5, 6 mil reais por mês, tratado como dependente químico, sabendo que vai ser a segunda chance. Mas o jovem caído ali no chão, não, não tem segunda chance. Faço esse discurso aqui, senhores, não como vereador. Porque o que hoje impere em mim é o sentimento de revolta. Sentimento de revolta, de impotência e de vergonha. Vergonha por ser um legislador de Guarulhos e uma mãe sentada ao lado do seu filho, coberto por um lençol, olhar para mim e falar, Eduardo, o que fizeram com o meu filho? Por que fizeram isso? Se algum nobre vereador aqui da casa tiver a resposta para isso, eu vou estar ali sentado na minha mesa esperando. Porque eu acho que ninguém tem a resposta para isso daí. E podem ter certeza que eu vim para ser vereador para tentar mudar essa realidade. Porque, como todos sabem, eu perdi já também três irmãos. Um que todos sabem que foi nessa estrada Guarda do Nazaré e dois vítimas de homicídio também. Já vivi essa experiência da violência na pele. E realmente a gente fica se procurando perguntas para que não tenha respostas. Não existe resposta para esse tipo de pergunta que uma mãe fez para mim. Por isso, vereadores, hoje, nesta casa, eu me sinto impotente e vergonhado. Presidente Eduardo, gostaria de homenagear essas vítimas do último sábado, lá na periferia, essas vítimas do Fortaleza, com o minuto de silêncio. Defiro o pedido de vossa excelência e peço a todos para fazer um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Gregório Analusa, idade15. Obrigado. peço, com o policialismoismo do Brasil, também a glaubão do Brasil. milhões de milhares, pessoas da Rádio do Brasil. O pessoal, gente, ambos os SOFIs, salarial dos servidores públicos. Então, lerei um breve documento aqui e quero o apoio desta Casa e que ouçam ou escutem o que está escrito aqui, que nós vamos enfrentar com vereadores aqui nessa Câmara. Quero registrar um importante acontecimento sindical na manhã desta terça-feira em Guarulhos. Foi a reunião na sede da Força Sindical Regional Guarulhos, quando a Central manifestou publicamente apoio à pauta de reivindicações dos servidores municipais e ao STAP, presidido por Pedro Zanotti Filho, ao qual já usou essa tribuna aqui. A pauta de reivindicações é extensa. Eu vou citar alguns itens, porém vale lembrar que o orçamento do município tem subido mais, bem mais, todo ano do que o reajuste concedido pelo prefeito. Guarulhos é hoje uma cidade rica, precisa ter serviços públicos à altura do tamanho da cidade e da necessidade dos nossos moradores. Mas, para isso, precisa pagar melhor e ampliar os direitos do funcionalismo municipal. Principal existe que o STAP quer negociar com a Prefeitura. Observem. Primeiro, reajuste pelo ICV do DIESE, Índice do Custo de Vida, mais o aumento real de 10%, isso dá cerca de 17% de aumento. Já o orçamento municipal aumentou em mais de 20%, sem contar os aumentos orçamentários dos anos anteriores, sempre muito superiores ao que foi concedido ao salário dos servidores. Vale refeição, segundo item, ou alimentação e cesta básica. Conceder vale refeição e alimentação de 20 reais cada, 20 reais cada, e cesta de 150 reais para todos os servidores. Como se sabe, hoje o item alimentação pesa muito no orçamento das pessoas e das famílias. É cerca aqui, testemunha que está pesando nos perueiros. Plano de carreira, cargos e salários. Com reenquadramento do salário de todos os setores, a municipalidade deve cumprir os planos já existentes, valorizando a titulação dos educadores. O sindicato tem feito seguidas queixas contra o secretário Moacir da Educação por não atender demandas dos educadores. E olha que a pasta da educação dispõe de quase um bilhão em seu orçamento, vereador Gilvan. Saúde. Para os profissionais do setor, jornada de 30 horas semanais, de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde. Essa é uma demanda local e nacional. Quinto, isonomia dos educadores. Promover a isonomia nas referências salariais entre professor de educação infantil e professor de educação básica. Há casos em que a diferença salarial, meus nobres vereadores, chega a quase R$ 500 e cumprir a hora atividade, conforme a onda da Lei Federal 11.738, barra 2008. Ora, atividade garante ao professor dois terços de jornada em sala de aula e um terço em atividades como preparo de provas, correção de provas, pesquisas e outras ações importantes para o exercício do magistério. Isso era o papel do nosso secretário. Ao mencionar o apoio da Força Sindical e divulgar as principais reivindicações dos valorosos servidores, sei que terei o amplo apoio dos membros dessa Casa, Gilvan. Terei o apoio, tenho certeza que teremos o apoio e vamos nos mobilizar para concluir, presidente. Estaremos nos mobilizando como sindicalistas, os sindicatos, os dez sindicatos filiados da Força Sindical aqui em Guarulhos, na campanha salarial dos servidores. Muito obrigado. Com a palavra, vereador pastor João Barbosa. Chega. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente na galeria. É, quando a gente vem para a tribuna, todo mundo já vai falar do tabagismo, né? É o cigarro que incomoda. Claro, o cigarro tem sido um dos caminhos, um dos veículos para tanta destruição, tanta desgraça. Nós temos aí nas estatísticas do ano passado, pasmo os senhores e a senhora, que um pouco mais de 12 mil jovens foram internados na Fundação Casa e todos pelo mesmo objetivo. A questão é isso, drogas. Drogas e drogas. Agora, o que me pasma, o que me deixa um pouco chateado, é que há muitas pessoas brincando com a saúde e com a vida. Se fosse só a vida dele, tudo bem, mas ele está brincando com a vida de outras, brincando com a saúde pública, brincando com o dinheiro público. Porque é muito notório ouvir o senhor e a senhora que está aqui, dizer, ah, os políticos, eles têm roubado, estão roubando, né? E quanto é o dinheiro que é destinado para as doenças dessa natureza? Doenças que poderiam ser evitadas, o alcoolismo, que causa um prejuízo tremendo para os cofres públicos e também o tabagismo. E o que nós mais temos hoje no nosso município são lugares onde vendem essa droga livremente, livremente. Não tem nenhum tipo de fiscalização, não há nenhum tipo de punição. para essa prática ilegal. Então, nós precisamos criar no nosso município um modelo. Nós temos condições de ser um modelo para o nosso país. Guarulhos, infelizmente, nos últimos anos tem sido um município que tem veiculado, através da mídia, somente tragédia, somente coisas ruins, né? E eu tenho certeza que nesse município nós temos muitas coisas boas para nós podermos apresentar ao nosso país e até mesmo fora do país. Nós tivemos, nessa última semana, a morte daquele jovem no Belém, uma comoção nacional. Estão pedindo a redução da pena de maroridade. A ministro, o ministro não aceita, não quer, mas a população não suporta mais. A população não aguenta mais ter que estar sepultando os seus filhos. E nós, sabidos somos, que quando nós enterramos os nossos pais, nós ficamos órfãos. Nós ficamos órfãos quando enterramos os nossos pais. Mas quando um pai e uma mãe sepultam um filho, qual é o título que se dá? Como é que se chama essa mãe, esse pai, que tem que sepultar o seu filho na Florida, há 19 anos, um menino que poderia muito bem contribuir para a grandeza desse país, que teve a sua vida ceifada. Mas tudo isso passa. Daqui a 15 dias, todo mundo esquece. Mas fica a dor, fica o sofrimento, fica um coração dilacerado. Uma família foi destruída. E simplesmente, a família desse outro pega o filho, entrega uma fundação casa e nós vamos pagar. nós vamos pagar. Nós vamos pagar por esses crimes. Nós vamos pagar. Nós vamos ter que dar comida para eles, moradia, bocochão, tudo mais, porque se nós não fizermos, nós vamos ser aqui, temos a atuação de algumas autoridades. O que se diz ser autoridades, né? Enfim, quem é que está olhando para as mães? Qual é o veículo de comunicação que está falando dessas mães, dessa família que foi violentada, que foi destruída? Então, nós precisamos pensar, de fato, de verdade, senhoras e senhores, nessa diminuição. Porque em Brasília, sabe-se que estão querendo diminuir a idade da pedofilia, de 14 para 12 anos. Então, nós temos que parar e começar a meditar em leis diferentes, em formas de leis que funcionam nesse país. Essa é a nossa fala, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui em casa, que me traz à tribuna hoje, primeiro é para repercutir um pouco, é uma mãe que me encontrou numa atividade onde eu estava e ela me apresentou lá o filho dela, um jovem excepcional, que não perde uma sessão da TV Câmara e, segundo ela, porque gosta do trabalho desse vereador e me acompanha todas as sessões. Então, o nome dele é Ricardo, Ricardo, eu sei que você deve estar nos assistindo agora também, então, vai o meu abraço para você e obrigado pelo carinho seu e da sua família. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o meu colega Eduardo Barreto, repercutindo um pouco mais uma tragédia que aconteceu lá no Jardim Fortaleza e eu tive hoje também o prazer de encontrar com o Eduardo no almoço e a gente falava um pouco sobre o que são essas chacinas, Eduardo. É lamentável que, assim, nossa cidade, dia após dia, a gente vai enfrentando esse tipo de coisa. É chacina, é chacina, é chacina. E quem morre? Quem são as pessoas vítimas das chacinas? É o morador do Maia? É o morador lá da Vila Rosália? Não é. Não é o morador que mora nos condomínios, que mora bem nessa cidade, até porque, não que eu queira, não desejo que aconteça uma tragédia dessa num lugar como esse. Mas, assim, até gostaria de fazer um estudo depois para verificar. Eu creio que nunca houve, vereador Elê, numa chacina no Maia e nem houve uma chacina na Vila Rosália, porque esse tipo de crime, ele é seletivo. Esse tipo de crime não afeta toda a sociedade. Ele afeta, na maioria das vezes, o jovem, pobre, negro e morador da periferia. É sempre esse o formato, o perfil da vítima. Jovem, negro, morador da periferia e pobre. Então, raramente a gente vê pessoas de grande poder aquisitivo ser assassinadas em chacina. Esse é crime para pobre. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, vereador Eduardo, a gente lamenta muito. E você já sabe da minha história e da minha luta com relação a isso também. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. A sociedade não aguenta mais esse tipo de crime. Porque quando acontece também, o formato da execução também é a mesma. Normalmente, duas pessoas, numa moto, passam, dão tiro em todo mundo, matam quem queria, quem não queria, saem matando a torta à esquerda. Ou o outro formato também, que é carro com os vidros filmados, e aí fazem todo o trabalho. Isso nos chama a atenção para um outro aspecto. Eu não sei se todos acompanharam, mas no final do ano passado, no meio do ano passado para até o final do ano, existiram, no estado de São Paulo, em Guarulhos em especial, também uma série de execuções. Uma série de execuções. Chacinas, em cima de assassinas, eram policiais mortos, e na sequência aparecia uma chacina no local onde teve um policial morto. A gente viveu clima de guerra no nosso estado, ao ponto do nosso governador baixar um decreto proibindo a polícia militar de socorrer vítimas de tiro. O que é uma coisa absurda, porque como é que você pode proibir um policial de socorrer a pessoa que está agonizando no chão? Mas isso também tem uma razão, porque os assassinatos foram tantos, a forma de assassinato, todas elas parecidas com execuções sumárias, que o governador, a única solução que ele encontrou, falou, pô, espera aí, parece que a minha polícia está envolvida com esse negócio. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar um decreto para eles pararem de socorrer, porque pelo menos não mudam a cena do crime. Não tiram daqui a pessoa, como inclusive apareceu um caso no Fantástico à época, de uma pessoa que filmaram ela sendo retirada de casa num lugar na periferia da Zona Sul de São Paulo, e a pessoa apareceu morta numa esquina, de um outro lado, como se fosse auto de resistência. Só que eles não contavam com a imagem da pessoa sendo retirada de casa e colocada dentro da viatura. Então, quando o governador baixou aquele decreto dizendo, olha, não pode mais socorrer, foi para proibir que os policiais acabassem adulterando a cena do crime, nesses crimes de chacina. Então, aí agora você corrige uma coisa errada com uma outra coisa errada, porque agora as pessoas estão agonizando na rua à espera do socorro, porque a polícia não pode mais socorrer. Então, eu me solidarizo com as famílias lá do Jardim Fortaleza que perderam seus entes queridos. Eu já tive um irmão assassinado também até hoje, nunca foi solucionado o problema, porque o formato foi o mesmo, né? Chegam, dão tiro em todo mundo e nada é feito. Então, eu gostaria realmente de me solidarizar e dizer que a gente tem que dar um basta nessa situação e não vai ser fechando base, como está fazendo lá no Paraíso, como estão fechando a base policial, que a gente vai resolver o problema da segurança pública no nosso município e no estado de São Paulo. Com a palavra, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, traz essa tribuna primeiro para parabenizar ontem a passeata pacífica que teve aqui na cidade, com os condutores, os pirueiros e alguns micreiros também, que ontem pacificamente saíram aqui da porta da Câmara, deram uma volta pelo centro da cidade, aonde pelos pontos de ônibus aonde nós passávamos, eles eram aplaudidos e a população dizia que, poxa vida, estamos com vocês, precisamos mesmo de vocês rodando. E também ontem nós protocolamos ali na Secretaria de Assuntos Legislativos e também direto ali com a assessoria do prefeito um pedido para que o prefeito Sebastião Almeida possa receber alguns representantes da categoria para que eles possam passar uma pauta de reivindicações, a qual eles estudaram, pensaram bem, e eles querem apresentar para a prefeitura, para que assim o prefeito possa ver quais os itens que podem ser atendidos. Então, eu quero parabenizar a todos eles, onde eu vi como foi algo organizado, pacífico, eles realmente lutando pelo seu trabalho, pelo seu sustento, pela sua família, e isso para nós nos deixa muito contentes com isso. E agora vamos ver, eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a isso e acredito que ele vai sim pedir uma comissão para ser recebido ali por ele, para que juntos possa chegar um final e que seja um final que seja bom para todos. Eu tenho certeza que é uma vontade do prefeito, o prefeito quer resolver isso da melhor forma possível e eu tenho certeza que se ele passar a cuidar disso diretamente, porque o que o secretário podia fazer, infelizmente, já fez. Infelizmente, as respostas foram muito vazias, muito vagas, e infelizmente não era aquilo que os trabalhadores gostariam de ouvir. Mas eu tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a isso e vai trazer algo, tenho certeza, para poder solucionar o problema. Nós também já estamos vendo que alguns micreiros também estão sem receber já há oito meses. E eu gostaria de propor a esta casa que fizesse uma audiência pública do transporte aqui na cidade. Eu acho que essa casa, essa casa tem, temos a comissão de trânsito, e às vezes a gente lê algo no jornal que não condiz com o que eles falam. Eu até acho que seria bom, não estamos falando aqui, o líder do governo, o vereador Samuel Vasconcelos, em hipótese alguma, estamos dizendo que há ali uma vontade por parte do prefeito, mas eu acredito que ali na secretaria nós deveríamos sim ter uma audiência pública para que todas as dúvidas fossem sanadas. E aquilo que está certo, eu acho que se não tem nada a esconder, não deve nada, eu acho que vai ser até bom para que tudo venha à tona, para que tudo venha a ser esclarecido, vereador Arnaldo. E assim, tanto o trabalhador, como os empresários, como a administração, como essa Câmara Municipal, possa dar a sua contribuição. Então, gostaria de propor, ver junto a comissão de trânsito aqui desta casa, para que vamos propor aí uma audiência pública, para onde todos pudessem ser ouvidos, aonde o secretário Atílio pudesse vir aqui sanar todas as dúvidas que há no transporte, para que os micreiros fossem ouvidos, se realmente, presidente, deve realmente esses meses, se não deve, os pirueiros também poderiam falar o que eles precisam falar, esta casa iria ouvir tudo, a partir daí nós íamos chegar a um denominador que fosse bom para todos, e eu tenho certeza que ganha o poder público, ganha os trabalhadores e ganha a população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, professor Samuel Vasconcelos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos nobres pares. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. O que me traz aqui, senhor presidente, entre tantos problemas que nós já temos, é que eu estive visitando uma escola estadual, escola Brasília, e a situação dos professores categoria O é realmente lamentável. como que não bastasse os professores serem contratados a título precário no mês de fevereiro, março, e perderem o vínculo com a Secretaria Estadual de Educação no mês de dezembro, novembro, dezembro? Agora, o governo do estado vetou um projeto que colocaria os contratados, professores contratados da rede estadual, com o direito de usar o hospital dos servidores. Então, o governador do estado vetou o projeto que colocaria os contratados para fazer uso do hospital dos servidores. Então, eu não sei se esta casa pode, pelo menos, fazer o que fazem agora, os respeitosos perueiros, um manifesto que é listo, pacífico, e é plenamente respeitável, para que o governo do estado fosse sensível à questão dos professores categoria O, para que possam usar também o hospital dos servidores. Uma outra questão é que agora também os professores têm um prazo máximo, paz nos senhores, de 24 horas para apresentar o atestado médico. Mesmo aquele que é acidentado ou internado na emergência, se ele não entregar no prazo de 24 horas, ele fica com falta. Isso eu recebi, inclusive, a notificação. Então, é uma falta de sensibilidade do governo do estado com os professores. Eu chego à conclusão que o governo que aí está não gosta de professores, muito menos que os jovens da periferia, os mais vulneráveis, tenham educação pública de qualidade. E, para encerrar, eu quero pontuar que agora a mídia começa a tratar a questão da redução da maioridade penal, presidente, como se fosse o problema de segurança do estado de São Paulo. O problema de segurança do estado de São Paulo vai além da redução da maioridade penal. Nós temos que discutir a valorização da polícia militar do estado de São Paulo para não precisar fazer bico, ter bons salários e ser reconhecido como a polícia de ponta do Brasil, que o é. Nós temos que discutir a modernização da polícia civil do estado de São Paulo. Então, para encobrir uma falta de planejamento com segurança para a população do estado, o governador agora tem falado da redução da maioridade penal. Nós temos hoje 983, pelo menos até a semana passada, internos na Fundação Casa, dos quais apenas 1%, 1,5%. Senhor presidente, vai terminar o meu tempo, eu não vou parar, não. Os internos na Fundação Casa, em Guarulhos, são apenas 936,83, apenas 1,5%. Nobre pastor, vereador, estão lá por conta de homicídio. Então, o problema da segurança do estado de São Paulo não passa pela redução da maioridade penal. Passa, sim, por uma segurança que valorize aqueles que prestam serviços para a população do nosso tão querido estado. Então, esperamos que esse não seja o objeto de debate, que nós possamos entrar nessa onda da mídia amarela, que jovens como os que foram assassinados lá no Jardim Fortaleza e não foram por adolescentes, não. Foram assassinados, com certeza, por adultos que ficarão impunes, porque a nossa segurança pública não tem dado conta dos problemas da insegurança que vivemos. Obrigado. Devido ao término regimental, do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos da tribuna livre, não temos nenhum orador escrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Segundo a sessão solena de 14 de março, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelos conhecimentos, contratos que se manifestem. Aprovada. Décima-sexta sessão ordinária de 9 de abril, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelos conhecimentos, contratos que se manifestem. Aprovada. Décima-sétima sessão ordinária de 11 de abril, está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis pelas questões, contratos que se manifestem. Aprovada. Item 1, senhor secretário para a leitura. Item 1, leitura e discussão e votação do requerimento. 2.091-2013. Informações sobre a obra do complexo educacional denominado CEL, localizado no Parque Residencial Bambi. Autor, vereador Guti. 5º, senhor presidente. Apenas para justificar... Nós estamos em votação do requerimento. A discussão deste requerimento foi encerrada na sessão ordinária e realizada em 11 de abril. O vereador Jair Alves Celestino desceu a palavra para encaminhar a votação, sendo que as mesmas não prosseguiu devido à ausência de quórum regimental. Em votação, os vereadores favoráveis pelos questões e contas se manifestem. Aprovado o encaminho. Pela ordem, pelo artigo, 151, vereador. Apenas para justificar, senhor presidente, a minha ausência, a ausência desse vereador, na sessão de quinta-feira próxima passada. E aproveitar o ensejo aqui, lembrar que nós estivemos na capital federal, na convenção da CGADB, pelo qual eu quero aqui parabenizar o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que foi eleito para mais uma legislatura. Como presidente da CGADB. Então, queremos aqui, notificar e parabenizar o digníssimo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Muito obrigado, senhor presidente. E tem dois. E tem dois. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Os erradores favoráveis por��quio. Se grace�� sangat se manifesta. Aprovado. Em caminha-se. Instrumental 11. Em torno de discussão. Em votação. Em votação. Em votação. 1. 2. 3. 4. Em conversão. Em votação. Em votação. Em votação. Aprovado. Item 13. Entre 14. influência referente ao processo de desapropriação dos moradores. Área pública na rua Holanda. Tonei da farmácia. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 13. Informações referentes a cancelamento, processo mutirão, Vila Flórida, autor, vereador Elmer Japonês. Encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 14. Leitura e discussão em votação do requerimento 21.95.2013. Informações sobre terreno em frente ao número 5347, Itapejica, Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 15. Leitura e discussão em votação do requerimento 22.73.2013. Informações sobre cadastro imóvel no Lavras, vereador Lamér. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 16. Leitura e discussão em votação do requerimento 22.74.2013. Informações sobre cadastro imóvel Jardim Valéria, vereador Lamér. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 17. Leitura e discussão em votação do requerimento 22.75. Informações do referente, ofício 320. Trata-se do Parque Continental 3, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 18. Leitura e discussão em votação do requerimento 22.78. Informação em referente à construção de creches no período de 2011-2013. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 19. Leitura e discussão em votação do requerimento 22.79.2013. Informações sobre critérios de poda e erradicação de árvores. Município de Guarulhos. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 21. Informações sobre o contrato celebrado da Secretaria de Trânsito e Transportes. Gilvão Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 22. Informações em relação ao contrato, empresa próxima a projetos. Gilvão Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 23. Informações sobre a favimentação da viela. Presidente Dutra, professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 24. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 26. Informação referente a curso. Promovido pela Prefeitura de Guarulhos e de Milso Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 27. Leitura e discussão no regra de 23. 60. Informações sobre o serviço de transporte de passageiros de Milso Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em caminho, cita em 28. Informações sobre desapropriação de área no Jardim Cumbica, vereador Gute. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os geradores favoráveis para a prescrição, os contatos se manifestam. Aprovado em Caminhas. 20 e 29. Leitura e discussão. Votação do Regulamento 23.7 e meia. Informações sobre criação da Casa do Pequeno Trabalhador, doutor Laércio Santos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis para a inscrição e escoltados se manifestam. Aprovado em Caminhas. E tem 30. Leitura e discussão. Votação do Regulamento 23.7 e meia. Informações sobre a implantação da Política de Prevenção de Acidentes, vereador doutor Laércio Santos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis para a inscrição e escoltados se manifestam. Aprovado em Caminhas. E tem 31. Leitura e discussão. Votação do Regulamento 23.7 e meia. Informações sobre a quantidade de pontos de ônibus, doutor Laércio Santos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis para a inscrição e escoltados se manifestam. Aprovado em Caminhas. E tem 31. Leitura e discussão. Votação do Regulamento 23.7 e meia. Informações sobre a implantação da Política de Prevenção de Acidentes, vereador doutor Laércio Santos. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis para a inscrição e escoltados se manifestam. Aprovado em caminhas. Item 33. Deitura de discussão e votação no regraimento 23.80.2013. Informações referentes à criação do caso do Amparo à Mulher, do vereador Doutor Laércio Santos. Em discussão e encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis por as instituições e votações que se manifestam. Aprovado em caminhas. Item 34. Deitura de discussão e votação no regraimento 23.80.2013. Informações referentes à adoção de medidas. Direito aos portadores de necessidades especiais, vereador Doutor Laércio Santos. Em discussão e encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis por as instituições e votações que se manifestam. Aprovado em caminhas. Item 35. Deitura de discussão e votação no regraimento 23.80.2013. Informações referentes à situação em que se encontram os imóveis tombados no município de Guarulhos, do doutor Laércio Santos. Em discussão e encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis por as instituições e votações que se manifestam. Aprovado em caminhas. Item 36. Deitura de discussão e votação no regraimento 23.80.2013. Informações referentes à falta de médicos, do doutor Laércio Santos. Em discussão e encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a inscrição e as contas se manifestem. Aprovado em caminhas. Item 37. Em discussão e encerrada a discussão, em votação, no reglamento 2385-2003, informações sobre ocorrência de sinistro com equipe do Saio, vereador Dr. Alessio Santos. Em discussão e encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis para a inscrição e as contas se manifestem. Aprovado em caminhas. Pela ordem do vereador Romulo Ornelas. Sr. Presidente, para justificar o número 36 sobre a questão da falta de médico aqui na cidade de Guarulhos, eu queria voltar a esse debate. Anteriormente, quando tinha os médicos vereadores aqui, a gente traçava um debate aqui sobre o que acontece no país todo, não só em Guarulhos, a falta de médico nas UBS e nos hospitais em geral. Na verdade, eu, acho que todo mundo sabe, eu sou professor de cursinho, tento colocar meus alunos no curso de medicina, mas o problema maior aqui, nós sabemos, no nosso país, a falta de médico, é que não existe um médico, não se forma médico nesse país em função do controle do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina controla a formação desse profissional. Eu desafio qualquer um aí perguntar na cidade, no país todo, onde é que tem um médico desempregado. Não existe. Não existe a figura do médico nesse país. O Conselho Federal de Medicina controla a formação do médico em função da fatia de mercado. O que está em jogo, viu, doutor Laércio, o que está em jogo é o controle do mercado. Quanto mais médico, menor o salário. Entendeu? O que está em jogo é isso. Não se forma médico nesse país. Na Grande São Paulo, por exemplo, são duas universidades públicas, a Unifesp e a USP. Hoje, numa dimensão de 19 milhões de pessoas, tem 296 vagas. Isso é uma vergonha para o país, uma vergonha para falar assim, não, mas é do governo federal. Não. Quem controla as vagas nas universidades públicas são os conselhos das universidades. E esses conselhos são povoados por médicos. Eles não deixam aumentar as vagas do custo de medicina nesse país. Então, a falta desse profissional no mercado é em função do controle do mercado. É isso que está em jogo. Por mais que até o ministro da Saúde reconheça isso aí, quer mudar, mas não consegue. O que o ministro da Saúde propôs? É trazer médicos de fora, de outro país, já que o Conselho Federal de Medicina nesse país é resistente da formação de médicos. Fala que é o quê? Fala que aumentando as vagas diminui a qualidade. Bobagem. Eu dou aula, eu conheço meus alunos, eles têm um nível altíssimo e não conseguem entrar. A grande maioria dos meninos que querem entrar no curso de medicina não conseguem e nível altíssimo. O nível é alto e eles não conseguem entrar. Infelizmente, o Conselho Federal de Medicina controla esse mercado, não deixa aumentar a quantidade de vagas nas universidades em função da fatia de mercado. Anteriormente, na legislatura passada, eu fazia esse debate com os médicos aqui. Há uma divergência, o meu pensamento com o Conselho Federal de Medicina, é claro, o Conselho Federal de Medicina defende seus interesses nessa questão da formação do médico. Eu acho que nós temos que fazer esse debate aqui para que o país cria, massifica, democratize a formação desse profissional que ainda está elitizado nesse país. É isso. Item 38. Item 38. Item 40. Leitura, discussão e votação no reglamento 2397. Informações, gasto de publicidade, Secretaria de Governo, autor vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 41. Leitura, discussão e votação no reglamento 2398-2013. Informações referentes de gastos com publicidade, Secretaria de Trânsito e Transporte, autor vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 42. Leitura, discussão e votação no reglamento 2401-2013. Informações, gasto de publicidade, Secretaria de Comunicação, vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 43. Leitura, discussão e votação no reglamento 2402-2013. Informações, gasto de publicidade, Secretaria de Saúde, vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 44. Leitura, discussão e votação no reglamento 2403-2013. Informações, gasto de publicidade, na Secretaria de Educação, vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 45. Leitura, discussão e encerrada, discussão e votação no reglamento 2405-2013. Informações, gasto de publicidade, na SDU, desenvolvimento e assistência social. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 46. Leitura, discussão e votação no reglamento 2407-2013. Informações, gasto de publicidade, na Secretaria de Finanças, vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 47. Leitura, discussão e votação no reglamento 2408-2013. Informações, referente ao voto de gasto pelo Ipref. Com publicidade, vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação, os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Convido o vereador Geraldo Celestino para assumir os trabalhos da presidência por alguns minutos. Item 48. Leitura, discussão e votação no reglamento 2409-2013. Senhor secretário, para a leitura. Desculpa. Leitura, discussão e votação no reglamento 2409-2013. Informações sobre gasto de publicidade, na Secretaria de Reabilitação, votou o vereador Gilvan Passos. Vamos lá. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 48. Item 49. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação no reglamento 2410-2013. Informações referentes ao transporte coletivo, Torninho Magalhães Filho. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 50. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação no reglamento 2411-2013. Informações sobre gasto de publicidade, na Secretaria de Esportes. Vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 51. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação no reglamento 2412-2013. Informações sobre gasto de publicidade, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Vereador Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 52. Senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação no reglamento 2413-2013. Informações sobre dupla função no transporte coletivo, Torninho Magalhães Filho. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 53. Leitura, discussão e votação no reglamento 2414-2013. Informações sobre gasto de publicidade, na Secretaria da Cultura, Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado em caminhos. Item 54. Leitura, discussão e votação no reglamento 2415-2013. Informações sobre gasto de publicidade, na Secretaria de Obras, Gilvan Passos. Em discussão e encerrada, discussão e votação. Os geradores favoráveis para a prescrição e os contatos de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.5. Leitura e discussão e votação no Regulamento 24-16-2013. Informações gastos com publicidade na Secretaria de Serviços Públicos de Juventus Passos. Em discussão, cerrada discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.6. Item 5.6. Leitura e discussão e votação no Regulamento 24-17-2013. Informações, contrato e publicidade com a Prefeitura de Guarulhos, Toninho Magalhães Filho. Em discussão, cerrada discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.7. Leitura e discussão e votação no Regulamento 24-18-2013. Informações gastos com publicidade na Secretaria de Trabalho, vereador Gilvan Passos. Em discussão, cerrada discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.8. Seu secretário, para leitura. Leitura e discussão e votação no Regulamento 24-19-2013. Informações gastos com publicidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 5.9. Leitura e discussão. Em votação, no reglamento 24-20-2013, informações sobre o valor recebido pelo município de Guarulhos, efetuado pela Caixa Econômica Federal, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 6.0. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 6.2. Leitura e discussão. Em votação, no reglamento 24-20-2013, informações referentes ao montão de gasto pela Praguaru em publicidade, vereador Giovanna Passos. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 6.3. Leitura e discussão. Em votação, no reglamento 24-2013, informações sobre gasto com o combustível, em veículos oficiais, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 6.4. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, no reglamento 24-2013, informações referentes à medida de combate às drogas. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Leitura e discussão. Item 6.4. Item 6.5. Item 6.5. Leitura e discussão. Em votação, no reglamento 24-30-2013, informações sobre ações e campanhas de conscientização de motores que estacionam em fila duplas. Em discussão. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 6.6. Leitura e discussão. Em votação, no reglamento 24-30-4-2013, informações sobre o convênio e parceria do município de Guarulhos, voltadas à recuperação de dependentes químicos. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 67. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, no reglamento 24-30-5-2013, informações sobre o convênio e parceria do município de Guarulhos, voltadas à recuperação de serviços terceirizados. O vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Item 68. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 69. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, no reglamento 24-40-2013, informações referentes à fiscalização dos trabalhos de desenvolvimento pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 70. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-41-2013, informações sobre a pavimentação no bairro Água Azul, vereador Gileno. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 71. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-50-2013, informações referentes à obras de alargamento na João Paulo, Vila Aeroporto, Jardim Presidente Dutra, doutor Vítor da Farmácia. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 72. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-50-2013, informações sobre a previsão do termo de obras para a pavimentação na cidade de Aracília, professora Marisa de Sá. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 73. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-78-2013, informações sobre o complemento de iluminação pública no Macedo, Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 74. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-79-2013, informações sobre a previsão de iluminação na Viela Botafogo, em Copouva. Leitura, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 75. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-82-2013, informações sobre a implantação de UBS no Parque Primavera, vereador Gilvão Passos. Leitura, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 76. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-83-2013, informações sobre o planilho de pagamento, subsídio e efetuadas cooperativas. Leitura, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 77. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-84-2013, informações sobre o merenda escolar. Toninho Magalhães Filho. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 78. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-86-2013, informações sobre o subsídio e planilho de subsídio não pagos. Vereador Gilvan Passos. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 79. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-89-2013, informações sobre o número de passageiro transportado no transporte público. Vereador Gilvan Passos. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 80. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-90-2013, informações sobre o selo no bairro Cabo Sul. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 81. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-91-2013, informações sobre o orçamento da STT. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 82. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 24-93-2013, informações sobre os servidores municipais que recebem gratificação. Maurício Brinquinho. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 83. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-02-2013, informações sobre o CEP, na passagem de Rua 2, em bom sucesso, homem japonês. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 84. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-02-2013, informações sobre o CEP, em bom sucesso, homem japonês. Em discussão, em cerrada, discussão. Os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 85. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-05-2013, informações referentes ao cronograma para reinício de pavimentação de mutirão no Jardim Madalena. Vereador Lécio Pereira. Em discussão, em cerrada, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 86. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-06-2013, informações referentes ao retomado, reinício de pavimentação no bairro Novo Recreio. Lécio Pereira. Em discussão, em cerrada, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 87. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-07-2013, informações referentes ao obra de pavimentação na Vila Branca. Lécio Pereira. Em discussão, em cerrada, discussão. Os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 88. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-09-2013, informações sobre obra de pavimentação no Jardim das Oliveiras 1. Lécio Pereira. Em discussão, em cerrada, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 89. Leitura, discussão. Em votação, no reglamento 25-18-2013, informações sobre obra de pavimentação no Recreio São Jorge 2. Vereador Gileno. Em discussão, em cerrada, discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem com o estômago, contrato de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 90. Leitura e discussão e votação no Regulamento 25-19-2013. Informações sobre o projeto de pavimentação. Recreio São Jorge II, vereador Gileno. Em discussão, encerrada discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contratos de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Item 9.1. Leitura e discussão e votação no Regulamento 25-24-2013. Informações sobre ações implementadas na inclusão da história e cultura afro-brasileira. Vereador Professor Jesus. É discussão, encerrada discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem com os contratos de manifesto. Aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Pedido em ferimento de V. Exª para deliberar os projetos simbolicamente. Esse pedido tem que ser submetido ao plenário. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o voto eletrônico. Os vereadores favoráveis à votação simbólica. Vota sim. O contrário, não. Em votação... Votar simbolicamente as deliberações. Para acelerar. Para votar as deliberações simbólicas também. E agora sim faz para acelerar. Pelórdia, senhor presidente. Pelórdia, senhor presidente. Nós estamos em votação, vereador. Senhor presidente, para conseguir dar meu voto sim, eu estou... Registrado. Vereador do Paulo Sérgio, sim. Sim. Encerrada a votação. Aprovado. 30 vereadores disseram sim. Item 92, senhor secretário, para a leitura. Determina a proibição de funcionamento de equipamentos de som automotivos e assemelhados com volumes exagerados na vias praça e demais logradores públicos no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Informa os senhores vereadores e dizem que as matérias abaixo, selecionadas, tratam do assunto abordado nessa proposta. Projeto de lei 120, de autoria de vários vereadores. Projeto de lei 802, de 2013, de autoria do vereador João D'Arcio. Projeto de lei 1191, de 2013, de autoria do vereador Auriel. Consulto se a... Esse projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 93. Leitura e deliberação do projeto de lei 1591, de 2013, institui o sistema de bônus aos guardas municipais pela apreensão de arma de fogo, o vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, consulto se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 94. Leitura e deliberação do projeto de lei 1592, de 2013, dispõe sobre a remoção de veículos estacionados irregularmente em vias públicas. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulto a casa sobre o projeto de liberação. Aprovado. Considerado as comissões. Item 95. Leitura e deliberação do projeto de lei 1593, de 2013, institui o grupo de bombeiro Mirim, no município de Guarulhos. Vereador Toninho Magalhães Filho. Consulto a casa sobre o projeto de liberação. Considerado as comissões. Item 96. Leitura e deliberação do projeto de lei 1627, de 2013, institui a obrigatoriedade do exame preventivo de câncer de mama anualmente para todos os servidores públicos municipais, tanto na administração direta como indireta, com idade igual ou acima de 40 anos. Vereador Ramos da Padaria. Consulto a casa sobre o projeto de liberação. Considerado as comissões. Item 97. Leitura e deliberação do PL 1791, de 2013, dispõe sobre informações de mudanças nos itinerários do sistema de transporte coletivo municipal. Vereador Novinho, Brasil. Consulto a casa sobre o projeto de liberação. Considerado as comissões. Item 98. Leitura e deliberação do PL 1702, de 2013, determina a instalação de painel com indicador de velocidade nos ônibus micro-ônibus vãs similares no município de Guarulhos. Vereador Novinho, Brasil. Informa os senhores e dizem que o projeto de lei 465, de 2009, de autoria do vereador Guti, que visa tornar obrigatório o uso de aparelho limitador de velocidade por todos os veículos de transporte público coletivo, trata do assunto abordado nessa proposta. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 99. Leitura e deliberação do PL 1705, de 2013, dispõe sobre a criação de detenção especial para a Guarda Civil Municipal no município de Guarulhos. Autor, vereador Novinho, Brasil. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 100. Leitura e deliberação do PL 1706, de 2013, estabelece que seja disponibilizada a lei Maria da Penha nas repartições públicas que indica no âmbito municipal de Guarulhos. Autor, vereador Guti. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 101. Não, 102. 102. Desculpa, secretário. Leitura e deliberação do PL 1707, de 2013, disponibilização do material legislativo na internet através da rede social Facebook. Autor, vereador Guti. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 103. Leitura e deliberação do PL 1708, de 2013, a exigência legal da contratação de seguro patrimonial que cubra danos de comprasse. Correntes de fogo e explosão de gás por parte de casas noturnas e casas de recepção instaladas em todo o município de Guarulhos. Autor, vereador Guti. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 104. Leitura e deliberação do PL 1712, de 2013, estabelece ações de prevenções de acidente de trabalho na indústria da construção no âmbito do município de Guarulhos. Pastor João Barbosa. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 105. Leitura e deliberação do PL 1720, de 2013, dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e unidades de saúde privados no município de Guarulhos, colocar à disposição dos usuários o número suficiente de profissionais para que o atendimento seja efetivado em tempo razoável. Vereador Toninho Magalhães Filho. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 106. Leitura e deliberação do PL 1739, de 2013, a responsabilidade solidária das imobiliárias na conservação e na limpeza dos terrenos com oceano edificação e que mantém contrato com os respectivos proprietários. Pastor João Barbosa. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 107. Leitura e deliberação do PL 1790, de 2013, a criação de vagas para os de bicicleta. Vereador Marcelo Seminaldo. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 108. Leitura e deliberação do PL 1791, altera a capa de um inciso do Código de Controle de Zoonoses. Marcelo Seminaldo. Informo aos senhores e dizem que o projeto de lei 128-2010, de autoria do vereador Guti, trata da criação de vagas específicas para estacionamentos de bicicletas. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 109. Leitura e deliberação do PL 1848, de 2013, estabelece chancela do Poder Legislativo para reajuste de tarifa. Dona Maria. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Informo aos vereadores que o projeto de lei de autoria da 184 e autoria do vereador Geraldo Selecino, que visa dar competência exclusiva ao legislativo municipal para desfixar preço de tarifa de serviços de transporte coletivo, trata do mesmo assunto. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Não considerado as comissões. Item 110. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romulo. Eu queria votar aí, eu não entendi, eu queria me posicionar contra, votar contra essa deliberação aí. Consignado o voto. Consignado o voto do vereador Romulo Nelas, contrário à deliberação desse projeto. Item 110. Leitura e deliberação do PL 1850, de 2013, cria semana municipal de valorização do educador. Vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 111. Leitura e deliberação do PL 1852, de 2013, proíbe a incineração de lixo. Vereador Toninho Magalhães Filho. Informa a casa aos redizes que o projeto de lei 3573, de 90, de autoria do Executivo, trata do mesmo assunto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 112. Leitura e deliberação do PL 1864, de 2013, estabelece o dia da Bíblia. Vereadora Dona Maria. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 113. Leitura e deliberação do PL 1864, de 2013, determina a proibição de qualquer ato provocativo de aborto. Município de Guarulhos. Vereadora Dona Maria. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 114. Leitura e deliberação do PL 1941, de 2013, denominação de escola pública. Vereadora Maria de Sarro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 115. Senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do PL 1941, de 2013, plano de sustentabilidade. No órgão da administração pública. Vereador Heleno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 115. Leitura e deliberação do PL 1943, de 2013, institui a semana de valorização da família. Vereador Heleno Metalur. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 117. Leitura e deliberação do PL 1943, a reserva de vagas de trabalho na construção civil de obras públicas. Vereador Geraldo Celestino e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 118. 118. Leitura e deliberação do projeto de lei 1967, de 2013, estabelece proibição de propaganda. Vereadora Dona Maria. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 119. Leitura e deliberação do PL 2035, de 2013, dispõe sobre disponibilização de urna para notas fiscais. Doutor Vitor da farmácia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 120. Leitura e deliberação do projeto de lei 2939, de 2013, obrigatoriedade de banheiros públicos e agência bancária. Vereador Eduardo Barreto. Informa, senhor vereador, que a lei municipal 4523, de autoria da vereadora Dalila Figueiredo, tornou obrigatória a instalação de sanitários públicos e bebedouros nas agências bancárias. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Voto não. Considerado as comissões. Item 121. Leitura e deliberação do PL 255, de 2013, dispõe sobre capacitação de vereadores. Vereador Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 122. Leitura e deliberação do PL 255, de 2013, institui lei do silêncio. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Informa os senhores vereadores que o projeto de lei 1191, de 2013, de autoria de vários vereadores, trata do mesmo assunto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 123. Leitura e deliberação do PL 257, sobre isenção tarifária e transporte coletivo para fisioterapia. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 124. Leitura e deliberação do PL 258, de 2013, dispõe sobre retirada de postes. Doutor, vereador Alexandre Dentista. Informa os senhores vereadores que a lei municipal 674, de 2005, de autoria de vários vereadores, Ulisses Correia e Francisco Bodão, trata do mesmo assunto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. 125. Leitura e deliberação do PL 259, de 2013, dispõe sobre implantação, disciplina e direito. Doutor Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 126. Leitura e deliberação do PL 261, de 2013, dispõe sobre isenção tarifária para quem tem vírus da AIDS. Doutor Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 128. 127. 127. 127. Leitura e deliberação do PL 269, de 2013, dispõe sobre militaridade e possuem cada ônibus, qualquer meio, para deficiente e demais beneficiários de isenção tarifária. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 128. Leitura e deliberação do PL 271, de 2013, dispõe sobre isenção tarifária para quem faz tratamento de hepatite. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 129. Leitura e deliberação do PL 271, de 2013, dispõe sobre colocação de ônibus, a disposição de familiares nos cemitérios. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 130. Leitura e deliberação do PL 281, de 2013, dispõe sobre isenção de tarifa na tarifa de água para aposentados e pensionistas. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 131. Leitura e deliberação do PL 282, de 2013, dispõe sobre abertura de UBS para unidades de uso de saúde e família. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 132. Leitura e deliberação do PL 283, de 2013, inscensão de pagamento de tarifa mínima para empregados domésticos. Alexandre Dentista. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 133. Leitura e deliberação do PL 284, revogação do parágrafo único da resolução 399, professor Samuel Vasconcelos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 134. Leitura e deliberação do PL 21, de 2012, de 2013, cria semana Expo Energia, Daniel Soares. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 135. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 21, de 2014, de 2013, concessão de título, Leilí Correia Filho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 136. Leitura e deliberação do PL 2200, 2013, vale transporte social desempregado. Leilí no Metalúrgico. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Leitura e deliberação do projeto de lei 2268, de 2013, concessão de título, Rita de Cássia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 139. Leitura e deliberação do PL 2292, 2013, altera a lei 714, de 2013, autor vereador, Vitor da Farmácia. Consulta a casa do presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. O presente projeto seguirá a tramitação prevista no artigo 271 a 275 do regimento interno. Item 140. Item 139, presidente. Vamos lá. Item 139. Item 139. Leitura e deliberação do PL 2321, 2013, autoriza o Poder Público a proceder desde a afetação diária. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 140. Leitura e deliberação do PL 2323, 2013, autoriza a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal para o Programa para o Transporte e Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 141. Leitura e deliberação do PL 2328, 2013, institui o dia do Evangelico no quarto domingo. Projeto Jesus. Informa os senhores vereadores que a lei 6708, 2010, autoria da vereadora Helena Sena, cria um evento mais amplo à Semana Evangelica de Solidariedade. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 142. Leitura e deliberação do PL 2328, 2013, dispõe sobre criação e organização de conselhos gestores no Parque Público de Lamé. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 143. Item 143, senhor secretário. Leitura e deliberação do PL 2353, 2013, a obrigação de vinculação de programas educativos. Professor Samuel Vasconcelos. Informa os senhores vereadores que o projeto de lei 3253, 2012, autoria do vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, trata da exibição de programas educativos relativos a antidrogas e anti-alcoólicos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Vereador americano, se abstém. Abstenção. Considerado as comissões. Item 144. Leitura e deliberação do PL 2394, 2013, proíbe o uso de caixas de papelão no município de Guarulhos. Vereador Laércio Santos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 145. Leitura e deliberação do PL 2406, institui a implantação de sinalização horizontal em áreas escolares. Vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 146. Leitura e deliberação do PL 2446, 2013, da nova redação à emenda da lei 7102, 2012, 2012. Autor, Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 147. Leitura e deliberação do PL 2447, 2013, sobre transporte público viário, que funciona em todos os dias, na semana, período integral 24 horas, Eduardo Barreto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 148. Leitura e deliberação do PL 2463, 2013, depois sobre celebração de parceria, condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, na primeira fase 1, Prefeitura de Guarulhos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 149. Leitura e deliberação do PL 2470, 2013, depois sobre alteração da lei 6068, 2005, Torinho da Farmácia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 151. Leitura e deliberação do PL 2471, 2013, medidas que visem coibir efeitos causados pela poluição no município de Guarulhos. Torinho da Farmácia. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 151. Leitura e deliberação do PL 2472, 2013, a comprovação da legalidade de produtos sobre produtos florestais a ser utilizada na Constituição Civil, Torinho da Farmácia. A lei municipal 6898, 2011, de autoria dos vereadores do Quila, que trata da obrigatoriedade de uso de madeira localizada no município de Guarulhos, trata do assunto abordado neste projeto. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Voto não. Voto não do vereador americano. Considerado as comissões. Item 152. 152. Leitura e deliberação do PL 2475, 2013, os centros de informação de condutores instalados no município deverão oferecer veículo adaptado. Vereadora Verinha de Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 153. Leitura e deliberação do PL 2477, 2013, a estalação de semóforo sonoro. Verinha de Souza. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 154. Leitura e deliberação do PL 2480, 2013, restringe a venda de artigo de fumas e lojas especializadas. Arnaldo Ramos da Filho e outros. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 156. Senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do PL 2488, 2013, denominação de praça existente no Jardim Dourado, Gilvã Passos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 157. Leitura e deliberação do PL 25, 2013, institui ampliação do horário e melhor atendimento na UBS Almer, japonês. O projeto de lei 2082, 2013, de autoria do vereador Alexandre Dentista, trata da abertura de UBS aos sábados. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Voto não. Voto não do vereador americano. Considerado as comissões. Item 158. Senhor secretário, para leitura. Leitura e deliberação do PL 25, 21, dispõe sobre parcelamento de mudança de trânsito. Vereador Gutz, professor Aiel. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 159. Leitura e deliberação do PL 25, 2, 6, dispõe sobre diretriz e acessibilidade de alunos portadores de deficiência. Autor, vereador, metalúrgico. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Item 16, 0. Leitura e deliberação do PL 25, 30, 2013, dispõe sobre a estrutura de órgãos de organização pública do quadro de servidores públicos da Prefeitura de Guaulhos. Prescreve normas para sua reorganização e dá outras providências. Autor, prefeitura de Guaulhos. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Considerado as comissões. Quando não haver nada a tratar dessa parte de sessão, passamos agora a ordem do dia e passo a presidência desta casa ao vereador aqui de direito, Eduardo Soutur. Pela ordem, vereador, Edmilson-Americano. Eu acho que o vereador, pastor, eu acho que pediu na minha frente a questão de ordem, é isso? Obrigado, obrigado. Questão de ordem, vereador, pastor João Barbosa. Só para a informação, senhor presidente, nós ficamos, estamos em reuniões, reunidos agora, falando sobre a nossa mudança do horário da nossa comissão de meio ambiente. Nós, por conta do horário de almoço, senhor presidente, então nós ficamos decididos que essa reunião, essa comissão vai estar, vai se dar início a partir da próxima terça-feira às 11 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Registrado, vereador. Questão de ordem, vereador Edmilson-Americano. Senhor presidente, só para esclarecer, até por conta que regimentalmente nós procuramos tentar deliberar um projeto da prefeitura com maior rapidez, então não tive a oportunidade de justificar, por conta dos problemas que temos aí de várias famílias, de vários funcionários e até a questão de complicar a organização da prefeitura. Mas eu faço questão de registrar, talvez, os nobres colegas, aqueles que tiveram a oportunidade de prestar atenção, a algumas deliberações de projeto, esse vereador votou contrariamente. Mas quero já deixar bem claro que eu já me posicionei algumas vezes aqui. Quando se há lei, já tratando de um assunto, esse vereador, ele vai votar contrariamente, não por conta do conceito ou a ideia do legislador, do vereador, mas porque já existe lei. Então, não tem sentido nós deliberarmos com todo respeito e nós, os projetos de lei e as comissões, gastarem tempo. Então, aos colegas, onde apresentaram projetos de lei, que já existe lei sancionada, esse vereador votou contrário. E também teve uma abstenção no projeto de lei, que eu não me recordo de quem, onde já tem um projeto de lei apresentado pelo vereador Paulo Sérgio. E esse vereador tem como conceito, como norma, como prática? Eu entendo que o vereador já apresentou um projeto de lei, teve todo um trabalho, apresentou, então eu vou respeitar o vereador que apresentou inicialmente. E todas as vezes que depender da deliberação eu vou me abster, mesmo porque o vereador tem todo um trabalho de apresentar um projeto de lei e aí um colega apresenta outro. Um assunto semelhante? E aí eu não concordo. Quero aproveitar e pedir pelo 5.1, senhor presidente. Antes de dar a palavra, passamos a ordem do dia. Uma palavra ao vereador americano pelo artigo 15.1. Então, pelo artigo 15.1. Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar, parabenizar o vereador Heleno Metalúrgico. E desejar boa sorte a ele no projeto de lei onde determina a questão do vale transporte social ao desempregado. Mas eu quero alertar esta casa que todo projeto de lei, todo projeto de lei aonde dá isenção tarifária, baseado na lei da reestruturação do transporte, tem que apresentar uma compensação financeira. Aonde você institui várias gratuidades, vereador Heleno, e eu também vi alguns projetos de lei do vereador Alexandre, você tem que apresentar uma contrapartida na receita. Ou se muda a lei da época. Porque a lei que esse vereador, inclusive, debateu muito aqui na questão do bilhete único, dizia isso. E aí, eu acho da importância, vereador Heleno, de cada categoria, cada segmento ter seu representante. Porque a época, e eu tenho certeza que você, Leste, terá o apoio dos sindicatos agora. Apoio que esse vereador na época não teve. Porque na época da discussão da reestruturação do transporte público, aonde ainda não precisava você apresentar uma compensação financeira para qualquer isenção, este vereador apresentou, dentre outras emendas, o bilhete do desempregado, onde você dava a isenção tarifária para todo empregado, a isenção de tarifa de ônibus, para todo empregado à procura do emprego. Então, eu desejo muito boa sorte ao vereador Heleno, na condição. E a importância, quiçá, ele terá melhor sorte e, de repente, o apoio de todos os sindicatos. Na época, esse vereador apresentou e não teve. Aliás, como na época também, esse vereador apresentou emendas. E hoje eu estou com o processo aqui, que falam tanto das emendas do transporte público. Hoje eu estou com o projeto final PL 300, o projeto de lei que realmente instituiu a reestruturação do transporte público. Onde as comissões rejeitaram as emendas desse vereador para a manutenção de todo o transportador alternativo. E se for provocado aqui, eu peço para que o senhor presidente faça a leitura das emendas que esta casa inteira rejeitou na época. E hoje parte dessa casa faz discurso para os perueiros. Bom, antes de dar a palavra pela ordem, vereador Maurício Brinquinho, quero cancelar a sessão extraordinária marcada para quarta-feira amanhã, devido porque nós já deliberamos todos os projetos. E mantenho a de quinta-feira. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Excelência, eu, além de presidente do Sindicato dos Condutores, eu sou secretário-geral dos Trabalhadores em Transporte da Federação dos Trabalhadores de Transporte do Estado da CUT. E eu tive dentro de uma implementação do sistema de transporte lá. E aí agora vai acontecer isso. E tanto o sindicato quanto o governo me convidou. E lá eles usam todo tipo de veículo. E eu vou estar me retirando agora, tem que pegar um avião, para me conhecer lá e, quem sabe, trazer alguma nova ideia aí para a companheirada que está lutando dia a dia. Está ok? Então, excelência. Eu estou pedindo a retirada por causa disso. Está ok? Registrado, vereador. Obrigado. Item 1, prejudicado por falta de parecer. Item 2, prejudicado por falta de parecer. Item 3. Senhor secretário para a leitura. Item 3, segunda discussão e votação do projeto de lei 4.180, barra 2012. Procedimentos relativos aos casos de indenização de danos materiais causados por queda de árvores no município de Guarulhos. Autor, vereador Guti. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Atenção, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Atenção, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Lamé, vereador professor Jesus. Atenção, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Marisa de Sá. Para justificar minha ausência da sessão passada, por motivos de reunião partidária. Registrado, vereador. Item 4. Item 4. Segunda discussão e votação do projeto de lei 185, barra 2012, estabelece a obrigatoriedade em encaminhamento de informações por parte do Poder Executivo referentes à educação ao termo de cada ano letivo. A Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, autor vereador Guti. Em discussão, em encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. 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 Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, vereador professor Jesus. Senhor presidente, quero justificar minha ausência na semana passada, pois estava em uma convenção em Brasília. Registrado, vereador professor Jesus. Item 5. Item 5. Segundo a discussão, em votação do projeto de lei 11, barra 2011, utilização somente de talheres monoblocos, constituídos por peça única, fabricada integralmente em aço inoxidável nos estabelecimentos como hotéis, restaurantes, padarias, café, lanchonetes, bares e afins, autor vereador doutor Vitor da Farmácia. Em discussão, em encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Deixe-me ver. Deixe-me ver. O vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Dona Maria, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereador Torinho da Farmácia. Em encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alíno Metalúrgico. Pelo 5.1. Com a palavra pelo artigo 5.1. Eu agradeço a fala do nobre vereador americano e sendo solidário, não só com esse vereador aqui nessa tribuna, mas com os munícipes desempregados da nossa cidade. E que possamos estender isso, não só no nosso município, mas no Estado ou quem seja a nível nacional. Porque qual o maior desgaste, pode falar, da contrapartida que nós temos que apresentar para o governo? A pior contrapartida nós já sofremos, é você estar desempregado. É mentalmente, psicologicamente, é ser desempregado. A estrutura familiar, quer coisa pior do que isso? Não tem como a casa dessa ir de encontro a um projeto desse. Por isso que eu agradeço, vereador americano. E não tem como o movimento sindical se curvar como um projeto desse. Se aconteceu isso no passado, vereador, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E se for, e eu não quero, não queremos, pegar a minha categoria metalúrgica, que eu duvido, que a minha categoria é contra, e os demais munícipes dessa cidade lutar essa plenária aqui. Eu não quero isso. Então, esse projeto, que vem ao encontro, sim, do nosso desempregado, e o que nós já damos de contrapartida para o governo, é os impostos que nós pagamos. Então, eu deixo aqui registrado e obrigado, nobre vereador americano. Obrigado, presidente. Item 6. Item 6. Item 6. Item 6. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo nº 5, barra 2009, cria a honraria troféu. Operário do ano, autor, vereador Guti. O vereador Guti utilizou a palavra na sessão ordinária realizada em 9 de abril para discutir esse projeto. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Pauta temática. Eu tenho uma máquina de fazer projeto. O vereador Marcelo Seminaldo. Doutor Laércio Sandis. Vereador Elmer, japonês. Vereador chileno. Vereador pastor Anistaldo. Vereador Toninho Magalhães. Encerrado a votação, aprovado. Baixe-se o decreto legislativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Chegando os dias das mães, vai ter alguma pauta temática para o dia das mães? Se o senhor tiver algum projeto, peça para dar o parecer o quanto antes. Eu acho que deve ser dia do Guti, que é pauta temática do Guti, essa eleição. Peça para dar as comissões de aparecer nos seus projetos. Item 7. Presidente, para discutir. Item 7. Item 7. Primeiro, discussão e votação do projeto de resolução número 497, barra 2013. Dispõe sobre a alteração da resolução número 399, barra 2009, que trata do regimento interno. Entre parênteses, suplentes integrarem as comissões. Professor Auriel. Em discussão, o projeto é a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeira emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Em votação, segunda emenda modificativa número 4. Comissão, segunda emenda modificativa número 1. Quero consignar meu voto, senhor presidente Voto sim Consignando o voto Vereador Edmilson Americano, sim Vereadora Dona Maria Vereador Gileno Vereador Gilvan Passos Vereador Luiz Mato Grosso Vereador Professor Jesus Vereadora Verinha Souza Encerrada a votação, aprovada, inclua-se Em votação o projeto Solicita aos senhores vereadores que dirigiram os terminais para o voto eletrônico Vereador Marcelo Sérgio Vereador Marcelo Seminaldo Vereador Doutor Lárcio Sandes Vereador Heleno Metalúrgico Vereador Doutor Alexandre Dentista Vereador Gileno Vereador Gilvan Passos Vereador Luiz Mato Grosso Vereador Novinho Brasil Vereador Paulo Sérgio É encerrada a votação Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão Observando-se o intervalo de 24 horas estipulado pelo artigo 279 do Regimento Interno E tem oito E tem o oitavo Primeira discussão e dotação do projeto de lei 166-2010 Cria o Disque Denúncia Baloeiro Serviço Público de Defesa da Vida Da Saúde e da Propriedade dos Cidadãos Contra os perigos que decorrem dos balões de ar quente não tripulados Autor Vereador Guth Em discussão o projeto e a emenda Encerrada a discussão Em votação primeiramente a emenda modificativa número 1 Solicito aos senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico Vereador Edmilson americano Vereadora Dona Maria Vereador Gileno Vereador Laércio Pereira Vereador Luiz Mato Grosso Vereador Paulo Sérgio Encerrada a votação Aprovada e inclua-se Em votação ao projeto Solicito aos senhores vereadores que utilizam os terminais para o voto eletrônico O que é o voto eletrônico que utilizam os terminais para 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 o voto eletrônico que O vereador Marcelo Seminaldo, o vereador Arnaldo Filho, o vereador Dona Maria, o vereador Doutor Vitor da Farmácia, o vereador Elmer Japonês, o vereador Gileno, o vereador Gilvan Passos, o vereador Novinho Brasil, o vereador Pastor Anistaldo, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Pastor João Barbosa, o vereador Torinho Magalhães, a vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado o parólio do dia da próxima sessão. Item 9, senhor secretário para leitura. Item 9, primeira discussão e votação do projeto de lei 4640, barra 2012, reserva de vagas em concursos públicos para jovens. Autor, vereador Gutt. Pela ordem, vereador Gutt. Senhor presidente, alguns vereadores, para se mais preciso um vereador, se manifestou contrário a essa propositura, por entender que não podemos fazer reserva para jovens. Vereador Gutt, o senhor está justificando o voto? Discutindo, já abriu a votação do nome. Em discussão. Em discussão, então, vereador, qual a palavra? Então, senhor presidente, esse projeto de lei 4640, barra 2012, ele trata, em suma, de garantir que o jovem tenha acesso ao concurso público. Ou seja, é sim uma reserva de vaga. Por que é uma reserva de vaga? Porque nós sabemos que é difícil para um jovem hoje conseguir entrar no mercado de trabalho. É muito difícil. Há escassez do emprego, não só no município, mas em toda a nossa nação. E a partir do momento que há essa escassez, sempre quem tem menos experiência, sempre quem não tem um currículo já demonstrado em vários tipos de trabalho, não adquiriu o discernimento necessário, sai prejudicado. E o jovem, na idade laboral, 18 anos, 16 anos, que é a idade laboral natural, ele não vai ter essa experiência. Óbvio que ele não vai ter. Porque ele nunca teve um emprego passado. Como que ele vai ter essa experiência? Não tem como. Agora, eu acho que o município sai muito na frente se garantir que o jovem tem um acesso ao concurso público de uma maneira diferenciada. E eu acho que Guarulhos tinha que dar realmente esse incentivo a todos os nossos jovens. Tenho certeza que a partir do momento que a nossa cidade sair na frente, muitos outros municípios vão copiar. A gente não está aqui excluindo ninguém, excluindo quem não é jovem, quem já está na melhor idade. Não estamos excluindo ninguém. Pelo contrário, estamos incentivando aquele que concorre desigualmente a concorrer igualmente ao concurso público. Porque você não tem experiência, você não passou em outros cargos, você não passou em outros empregos. Como é que você vai ter essa experiência necessária? Então, a partir do momento que você faz uma reserva de vagas, a coisa começa a andar melhor. E a gente tem que garantir o futuro do nosso jovem. A gente tem que garantir esperança para o nosso jovem. É muito difícil, como eu disse, conseguir um emprego quando você acaba de sair da sua adolescência. É muito difícil conseguir emprego. Agora, Guarulhos, sai na frente, vereador Samuel. Sai na frente. Então, eu peço aqui, encarecidamente, que, em Vossa Excelência, vote favorável. Que ninguém aqui tenha certeza que ninguém é contra o jovem. Pelo contrário. E a gente tem que garantir o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro dos nossos bisnetos. Temos que garantir. E isso é um jeito de a gente mostrar que estamos preocupados com o futuro deles. Muito obrigado. Antes da palavra, pela ordem, convido o vereador Marcelo Seminaldo para assumir os trabalhos dessa presidência. Para discutir. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Para discutir. Para discutir. Ouvi atentamente o vereador Guti, jovem vereador Guti. Tem uma militância aí com os jovens, principalmente da região central de Guarulhos. E o vereador, ele faz a defesa do projeto que destina ou que reserva vagas em concursos públicos para os jovens. Se nós analisarmos direitinho o resultado dos últimos concursos, tanto a nível federal como a nível estadual e a nível do município, e eu não sei se o vereador Guti tem esse dado, mas a maioria dos aprovados são jovens. É só ver os recentes aprovados nos concursos do judiciário. Por quê? Porque o jovem, ele sai, conclui o ensino médio ou o curso superior e de imediato ele já entra num preparatório para concurso. Diferentemente, vereador Mato Grosso, daquela pessoa que está fora do mercado, fora da instituição de ensino, já há muitos anos. Então, o jovem, quando vai para o concurso, já vai com uma vantagem de ter uma maior facilidade para adquirir o conhecimento. E o mais bonito também. Não vamos confundir concurso público com emprego formal no mercado de trabalho, que se exige uma experiência, o concurso público, o acesso é através de uma disputa de conhecimento da língua portuguesa, da matemática, da ciência, da atualidade. Então, destinar reserva de vagas para jovens chega a ser um absurdo, além de inconstitucional. Porque daqui a um pouco nós vamos estar reservando, além da cota para negros, que nós já temos, não em concurso público, mas legalmente, e eu aprovo na questão das universidades, mas vamos agora trazer também a cota para os idosos. Porque dentro dessa linha defendida pelo vereador Guti, quem está fora do mercado de trabalho e quem tem mais dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, é quem passa dos 50 anos de idade. Então, por isso, eu venho encaminhar o voto contrário a esse projeto, bem intencionado, mas que não fará bem e não será exemplo para a nossa cidade. Obrigado. Peço a palavra para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador americano. Senhor presidente, eu acho que só o fato do vereador Guti estar apresentando a ideia é uma atitude que eu acho que enriquece aqui os trabalhos do Legislativo, mas eu acho que nós devemos estar pensando e decidindo com cautela. Vejamos bem, hoje se institui a cota para vários segmentos. A questão dos negros, a questão amanhã nós vamos ter que reservar cotas, concursos públicos para mulheres. Hoje, Guti, você estabelece vereador para jovens e no projeto de lei fala que o jovem é dos 18 aos 29, amanhã algum vereador estabelece cotas para dos 29 aos 41, aí vem outro vereador e estabelece cotas para dos 41 aos 50 e assim vai. Eu acho que a gente está caminhando para coisas na contramão, eu não acho legal isso. Ficar estabelecendo cotas é você não estabelecer uma concorrência de igualdade. Eu sempre fui a favor, eu particularmente, e respeito muito quem é a favor, a questão de cotas na questão racial, eu sempre achei que cota você deveria decidir apenas para a questão social, onde a pessoa, por questão da falta de condições de estudar, de se preparar tão bem quanto quem estuda numa escola particular, aí sim, numa questão social, para quem não tivesse esse recurso do dinheiro, sim. Agora, por questão de idade, eu sinceramente não concordo. E acho o quê? Acho que a V. Exª está fazendo um trabalho para a juventude e tenho certeza que a V. Exª e aquele vereador, de repente, que tem uma ideia contrária, de repente, algum vereador pode ir no seu segmento e dizer, olha, o vereador é contra os jovens. Eu tenho certeza que a V. Exª não é desse tipo, que lhe conheço muito bem. Mas nós temos que decidir com cautela, porque você que está estabelecendo cotas para a idade, amanhã ou depois nós vamos estabelecer cotas também para desempregados. amanhã ou depois nós vamos decidir cotas para evangélicos, para missionários, para as empregadas domésticas que não estão no segmento, para os próprios pessoal que saiu fora do sistema alternativo, nós vamos estabelecer cotas. Então, eu acho que a gente cautela, mas acho oportuno a sua iniciativa, vereador Guti. Acho oportuno. Agora, eu vou, no primeiro momento, me abster e, no segundo, eu vou votar contrariamente. Vou votar, me absterei no primeiro, porque me parece que tem uma emenda lá, eu não tive tempo de observar a emenda e vou votar contrário no segundo, vereador Guti. A não ser que o debate aqui me faça mudar de ideia. Sr. Presidente, assim que o senhor... Encerrada a discussão, em votação, para encaminhar a votação, o vereador Guti. Bom, Sr. Presidente, foram falados aqui alguns argumentos contrários. Primeiro, na linha do vereador Samuel, ele disse na questão da cota racial para as universidades. Se você for analisar, a cota racial nada mais é que uma dívida que o Brasil tinha com os negros na época da escravidão. Bom, esse é o escopo dessa dívida, esse é o embasamento para ter a cota racial, que eu sou totalmente favorável, porque existe uma dívida, assim como existe uma dívida com o povo indígena. Agora, tem que se falar também do ingresso do jovem no trabalho. Então, essa cota, existe uma dívida, infelizmente existe uma dívida com o jovem na sociedade brasileira. Por que existe essa dívida? Porque não existe, e quando existe, existem poucos mecanismos de conseguir dar um grau de instrução, um grau de aperfeiçoamento para o jovem, enquanto a sua idade não laboral, enquanto ele é um pouco mais novo. Não existem essas políticas públicas. Infelizmente, e eu não falo só na esfera municipal, eu falo em todas as esferas, na nossa União, no nosso Estado. A partir do momento que não existe esse incentivo para aperfeiçoar o jovem, para que ele tenha realmente uma condição de igual para disputar vagas, eu acho que existe essa dívida. Foi falado aqui o vereador americano, falou que não tem conhecimento da emenda. Vereador americano, a emenda não é minha, mas a emenda melhorou em muito o projeto. Do que se trata a emenda? De garantir essa reserva de vagas só para os jovens oriundos do ensino público e também só para os jovens de Guarulhos. Então, vereador, a gente está realmente atendendo a questão social nesse projeto. Porque o vereador do PT que me antecedeu aqui, ele disse, o jovem tem muito mais facilidade nos últimos anos, o jovem que tem conseguido ficar com a maioria das vagas. Eu discordo, porque a gente tem que analisar qual o perfil desse jovem. Com certeza é um jovem de classe média, com certeza é um jovem que teve a condição de estudo muito melhor, porque não é segredo para ninguém que o ensino público na cidade, não só digo municipalmente, mas na questão mais do segundo, terceiro ano, primeiro ano do ensino médio, a gente sabe que é ruim, muito ruim, infelizmente. Tinha que ser o contrário, o ensino público tinha que ser muito melhor do que o privado, mas isso é uma realidade que já não existe faz uns 40 anos. Obviamente que existem escolas públicas que são exemplares, obviamente que existem escolas públicas que são maravilhosas, mas na sua grande maioria não. E o jovem acaba sendo penalizado, o jovem de classe humilde, oriundo das comunidades, mas ele não tem condição de igual para igual de disputar nem com outro jovem de classe média, nem com qualquer outra pessoa que teve mais tempo e mais dinheiro para se preparar. Por isso que eu acho que deva existir, é uma dívida da cidade. Eu acho que nós temos sim que resguardar, nem que seja o mínimo, para que o jovem consiga ingressar no mercado de trabalho, mercado de trabalho tão concorrido. Essa é a minha tese, senhor presidente. Espero que os vereadores entendam e votem favorável ao projeto. Muito obrigado. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Para encaminhar a votação? Para encaminhar a votação, o vereador Heleno, o metalúrgico. Eu quero aqui já... Pela ordem, vereador americano. Senhor presidente, na minha questão de ordem, eu peço que faça a leitura da emenda do projeto, por gentileza. Defiro. Vamos fazer a leitura da emenda. O artigo 2º do projeto de lei 4B40, barra 2012, passa a ter a seguinte reação. Artigo 2º. Em cada concurso público a ser realizado, serão reservadas 10% das vagas para jovens entre 18 e 29 anos de idade, que tenham iniciado e concluído todo o ensino médio em escola pública e, concomitantemente, tenham residência fixada em Guarulhos. Para concluir a questão de ordem, senhor presidente? Para concluir, vereador. Senhor presidente, veja bem, o vereador Guti falou que o projeto melhorou muito, a emenda melhorou muito. Na realidade, ele vai ao encontro daquilo que eu falei, a questão da cota social. É uma questão até de cota social. Na realidade, o projeto de vossa excelência só dizia cota para o jovem. Independente, porque o discurso de vossa excelência, ele tratava da questão da escola pública, que ele não tinha acesso. Mas no vosso projeto, pelo que eu li, não tratava disso. E a emenda, sim, veio tratar dessa matéria. Mas, também, ao mesmo ter isso, eu sou favorável. Mas, no entanto, eu quero deixar bem claro também, que existe, quando você reserva aos moradores de Guarulhos, cai na inconstitucionalidade. Todo concurso público tem a questão da igualdade, da impessoalidade. Então, nós devemos observar isso. Nós já tivemos vários concursos públicos aqui, onde se tentaram aqui vários vereadores fazerem até emplacamento de carro aqui, nós já tentamos fazer em Guarulhos. E não pode, os tribunais já se manifestaram várias vezes, contrário às proposituras, nesse sentido de você colocar aos moradores de Guarulhos. Embora eu concorde com isso, embora eu concorde. Mas já devo alertar isso. Agora, vereador Lut, eu falei que até posso me convencer a votar favorável, e aí o projeto se votando, se emendando ele e ficando melhor, eu vou fazer uma emenda também. Eu ainda estou na minha questão de ordem, eu tenho tempo, eu não gosto de ferir. Estou com tempo ainda? Continua, vereador Lut. Porque senão eu passo... Eu vou fazer o seguinte, eu vou no encaminhamento de votação, após o vereador Heleno continuar a manifestação. Pela ordem, vereador Heleno, para encaminhar a votação. Obrigado, presidente. Eu quero lembrar, vereador Gute, gostaria que o Gute prestasse atenção. Eu quero lembrar que foi através de cotas que os negros estão nas faculdades, universidades, e através das cotas eles estão com a empregabilidade. Ou seja, no mercado de trabalho não é 50 anos, não. Com 30 anos de idade, você fica desempregado, você já não vai absorvido para o mercado de trabalho, por falta de qualificação profissional. Então, meu companheiro Inobre Virado Gute, eu sou a favor do seu projeto, sim. Porque jamais eu vou me abster de um projeto voltado para a juventude, quanto seja para a melhor idade e assim sucessivamente. Projetos que vão ao encontro da nossa cidade, ao encontro do lado social, do lado familiar. Há de haver que hoje um vereador usou a tribuna e nós fomos solidários com ele pelo que aconteceu no Fortaleza. Se tivéssemos também essas cotas para esse jovem também estar na faculdade, será que ele teria sido assassinado? Então, nós temos que repensar projetos. É polêmico, concordo também com o nobre vereador americano. Mas o projeto que vai ao encontro aos munícipes, à juventude, onde vai agregar a empregabilidade, porque o mercado quer a qualificação profissional, não podemos ficar fora. Obrigado. Pela ordem, vereador americano, para encaminhar a votação, vereador. Senhor presidente, eu aqui vou estar, devido à emenda, aonde colocou a questão da escola pública, e aí esse vereador começa a ser favorável, mas aí também eu me questiono. Há cotas para os jovens, dos 18 aos 29. Vereador Gute, dos 18 aos 29. Mas, vereador Gute, nós vamos esquecer da cota? Você lê se está esquecendo? Ou é contra de quem tem 30 anos aos 40? Eu vou fazer uma emenda também, de reservar cotas para quem tem de 30 aos 40 anos. E mais ainda, vamos fazer uma cota para os acima de 40. Esse, sim, tem grande dificuldade de mercado. Esse, para a colocação no mercado, é difícil. Então, eu voto favorável ao vosso projeto. Mas eu quero compromisso de V. Exª, que eu farei uma emenda, para também reservar cotas para aquele que tem muita dificuldade de estar no mercado, aquele acima dos 40. quantos pais de famílias trabalharam a vida toda, exemplo, aqui dos transportadores alternativos, que, de repente, perderam o seu emprego. E aí, a dificuldade de recolocação no mercado, tenho certeza que é muito maior que a do jovem. Então, eu quero aqui um compromisso, vou fazer também uma emenda para reservar cotas para de 40 a 55 anos. E eu quero compromisso de V. Exª, e aí nós vamos resolver a questão de cotas. Se alguém quiser fazer a cota para mulheres também, eu acho legal, eu acho importante também ter uma cota reservando para mulheres. E aí, a gente faz um projeto amplo, onde, vereador, onde, vereador, Roberto Samuel, não, Samuel Vasconcelos? Onde nós temos certeza que nós estaremos olhando por todos. O vereador Guth defende os jovens, nós vamos defender não só os jovens, mas as mulheres. Essa é a ideia desse vereador, desse vereador, do idoso. Quero o compromisso dos vereadores também de votarem para os acima de 40 anos e também para reservar cotas para mulheres. Pela ordem, presidente, para discutir. Pela ordem, para encaminhar a votação? Exatamente. Para encaminhar a votação, meu irmão. Então, apesar das manifestações favoráveis, eu volto a reafirmar e pedir aos vereadores que, em nome do bom senso e em nome também da situação que se encontra essa casa no estado de São Paulo, Por que não dizer do Brasil, como uma das casas que mais apresenta projetos inconstitucionais? E esse não é um título satisfatório. Eu peço que os vereadores votem contrário a esse projeto, que além de ser inconstitucional, ele exclui. Porque ele beneficia um número que já tem o privilégio de ter mais conhecimento, mais facilidade, mais liberdade de acesso ao conhecimento. E, além disso, o edital dos concursos normalmente já traz os requisitos. Eu conversei agora com o vereador Gilvan Passo sobre o concurso da Polícia Militar, que foi me alertado. A Lígia vem de 18 a 29 anos, ou seja, quem já tem mais de 29 anos já está fora do processo. Então, nós vamos criar mais dificuldades ainda para quem tem mais idade. Por favor. Pela ordem, para encaminhar. Pela ordem, vereadora Marília de Sá, para encaminhar a votação. Gostaria de fazer uso da palavra. É claro que nós queremos que os nossos jovens tenham acesso a vagas de emprego. Mas nós temos no país uma lei do adolescente aprendiz, que a partir dos 14 anos, o jovem pode trabalhar como aprendiz. Eu acredito que o jovem, a gente tem que fiscalizar nesse país, nessa cidade, no Brasil como um todo, que as empresas cumpram essa lei. Porque 5% das vagas de todas as empresas deveriam ser para os adolescentes aprendiz. Os concursos públicos já reservam vagas para as pessoas deficientes, que está correto. Então, eu concordo com o que foi dito aqui. Se a gente for reservar para os jovens, a gente tem que reservar para os acima de 40, para fazer uma série de concessões. Mas acho que é importante a gente não misturar com o debate das cotas. A cota de negros é um outro debate, são políticas afirmativas para reparar erros da nossa sociedade. Então, acho que é um debate caloroso e que não é a mesma coisa nem o mesmo debate. E a única cota que as mulheres têm que brigar com certeza nessa sociedade é no parlamento. Porque o Brasil, aqui essa casa é um exemplo, nós temos 34 vereadores e 3 vereadoras. Nós temos mais de 500 deputados e 12 deputadas nesse país. Então, a gente vai brigar sim pela reforma política desse país, para que as mulheres possam ocupar espaço nas bancadas dos parlamentos, não só em Guarulhos, mas pelo país afora. E dos jovens, eu acho que a gente tem que cobrar a lei do adolescente aprendiz e dar cada vez melhor uma educação de qualidade para os nossos jovens. E, com certeza, criar projetos específicos para eles, também como o ProJovem, que é um projeto importante, que tem na nossa cidade, no nosso país, o governo federal, e uma série de outros projetos específicos para atender o jovem. Mas, no concurso público, eu também me posiciono ao contrário. Eu acho que tem que ser em critério de igualdade para todos, com exceção do que já é previsto em lei. Obrigada. Pela ordem, para encaminhar a votação, o vereador Romulo Ornelas. Senhor presidente, meus vereadores, eu, de princípio, eu vou fazer um questionamento que falou aqui o vereador Heleno, metalúrgico, falou que o negro está entrando na universidade por cota. Eu discordo. Aqui em São Paulo nunca teve uma ação do governo estadual defender cotas ou políticas afirmativas para a população negra nesse país. Ao contrário, toda defesa que nós fazemos de cota para o negro, o governo do Estado rechaça. Aqui não tem um negro que entrou por cota na universidade estadual. Então, se você pegar lá no Rio de Janeiro, nas federais do Rio de Janeiro, ainda tem. Aqui em São Paulo, não. Acho que está havendo uma desinformação aí. Para continuar sobre a questão do projeto, o projeto que está em discussão agora, também é polêmico. Mas eu discordo no fator que jovem, nós temos que fazer um debate aqui para a juventude, para aumentar a vaga nas universidades, para a juventude. Não criar condições para, naquele momento que o jovem está, ele está com potencial melhor de concorrer aos concursos públicos do que a pessoa mais velha. Como diz o americano aqui, o vereador Edmilson americano, de maneira certeza, talvez é mais conveniente você criar cota para acima de 50, porque o jovem que está no momento de grande produção de conhecimento, ele é recém-saído do ensino médio, ele é recém-saído da universidade. Então, a condição intelectual dele está mais aguçada do que uma pessoa mais adulta, mais velha. De princípio, a emenda aí, ela é um pouco, talvez, para deixar menos feio um projeto, porque ela acaba sendo demagoga, que quando cria vaga para aluno proveniente, para o candidato proveniente de escola pública e morador da cidade. Mas, de princípio, além de ser inconstitucional, o que falou aqui, ela é dentro daquela coisa que a gente sempre falou aqui, chamamos de entulho, totalmente errado, inconsistente, etc. Pela ordem, vereador, presidente. Pela ordem... Questão de ordem. No final do projeto... Questão de ordem, vereador Guti. Eu espero, vereador Elen. O vereador Romulo, ele disse, talvez assim, simplificando a palavra, a fala, falta de informação. A Constituição de 88 está lá, te dá direito à educação... Vereador, qual que é o questionamento? Sobre a fala do nosso vereador aqui, o questionamento em cima do projeto. Tá, mas a gente está encaminhando a votação, vereador. Não, a gente está encaminhando a votação. Há alguma dúvida em relação à votação? Não. Dentro do projeto, sim. Vereador, mas há dúvida? A dúvida é dentro do projeto pelo questionamento dos vereadores aqui. A gente está em regime de votação, vereador. Aí você pode justificar o voto na sequência? Como que é, Eduardo? Você já encaminhou a votação e a gente ainda está na emenda. Já foi encaminhando a emenda? A emenda a gente vai votar e aí depois, quando a gente votar a emenda, a V. Exª pode votar para falar sobre o projeto. Tá bom. Ok. Eu vou justificar depois a emenda. Ok. Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Butch. Sr. Presidente, o vereador americano disse que iria fazer uma emenda nesse projeto, em tela? Se aprovado em primeira, sim, vereador. Perfeito. Ele falou na questão de fazer uma emenda para pessoas de 40 a 55 anos. Ele falou, vereador, você tem alguma coisa contra quem tenha mais de 29 anos? Não tenho nada contra, pelo contrário. Estou assegurando esses 10% para o que a Constituição Federal fala, o que é ser jovem no país, a faixa etária do que é ser jovem. Então, quanto à minha questão de ordem, Sr. Presidente, quanto à emenda do vereador, onde o vereador perguntou se esse vereador, o vereador Guti, seria favorável? Com certeza, vereador, seria muito favorável também na questão da melhor idade, reserva de vaga na melhor idade. Com certeza seria. Não, às vezes não conseguiu aposentar e quer voltar para o mercado de trabalho. Seria sim, com certeza. Então, o senhor tem aqui meu compromisso, vereador. Acho que a gente não tem que só olhar, obviamente, para o jovem, mas hoje, eu sou jovem e sei a necessidade real. Aqui também tem o vereador, lá que fomos solidários a ele, o Fortaleza, o Barreto, que é jovem também. E hoje a gente sabe a necessidade real do jovem. E é por isso que a gente bate em cima dessa tecla, porque a gente quer ver a cidade evoluir, quer ver o jovem com o seu emprego, quer ver as coisas se encaminharem melhor, que os nossos filhos, que os nossos netos tenham uma vida muito melhor do que a nossa. Então, vereador americano, para encerrar, sou favorável a essa emenda. O senhor pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Solicito aos senhores... Primeiramente, a votação da emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que se utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. 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 Vereador Edmilson americano, vereador Ramos da padaria, vereador Alexandre Dentista, vereador Elmer japonês, vereador Gileno, vereador Lamé, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Jesus, vereador Toninho Magalhães. A emenda não era sua, caralho? A emenda não era sua, caralho? A emenda não era sua. É encerrada a votação, rejeitada em caminhos. Em votação, o projeto... Para justificar o meu voto, presidente? Para justificar o voto, o vereador Heleno Metalúrgico. Como eu disse aqui, dentro da fala do nobre vereador Romulo, e talvez por falta de informação em relação a cotas, eu digo que o problema não é Guarulhos, o problema é nacional. A Constituição de 88 já fala da educação, já fala da renda familiar, já fala da habitação, enfim, da saúde. Então, se tem um projeto de lei, ele tem que ser executado. Se não está sendo executado no nosso município, alguém tem que fazer. O governo tem que fazer. A mesma coisa quando estamos falando de cotas, de cotas, eu falo para a nobre vereadora daqui, as nossas empresas, as empresas, metalúrgicas ou demais, existem cotas para deficientes, mas falta fiscalização. Não cumpre, não está cumprindo o que está na lei. Então, não é problema do projeto em si, que está sendo apresentado e que está colocando em votação. As cotas, elas têm e eu defendo, porque é através disso que conseguimos, de fato e de direito, estarmos no mercado de trabalho. Então, eu dei um exemplo do portadores de deficiência física, que nas empresas não são fiscalizados por falta de fiscais na Secretaria do Trabalho. Então, justificando aqui o meu voto, Guti, está de parabéns pelo projeto. Obrigado. Pela ordem, vereador, dentista. Para consignar o meu voto, o governo não tem nada. Para justificar? Não, para consignar o meu voto. Está registrado em ata, vereador, mas está encerrada a votação. Não, mas deu problema no meu terminal. Mas já está, vai constar da ata o seu voto. Tudo bem, gostaria de deixar claro que o meu voto seria sim. Vereador, consta da ata, está registrado, votou sim. Obrigado. Bom, em votação do projeto agora, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Obrigado. Obrigado. Vereador Alexandre. vereador de dentista, vereador doutor Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Paulo Sérgio, vereador Ariel. Encerrada a votação, rejeitado. Senhor presidente, para justificar o voto. Antes de passar a vossa excelência a justificar, informo aos senhores Edis que o prazo para as indicações referente à Comissão Especial de Estudos sobre a situação dos asilos da cidade já expirou. A comissão ficou assim composta. PSDB, um membro, vereador Gilvan Passos. PT do B, um membro, vereador Lamé, é o presidente da comissão. PDT, com um membro, vereador Professor Jesus. PP, com um membro, vereador Luiz Mato Grosso. PT, com três membros, vereadores, Professor Romulo Ornelas, Professor Auriel, Professor Samuel Vasconcelos. PV, vereador Gute. PMN, vereador Dr. Laércio Santos. Solicito aos integrantes que reúnam-se e informem a presidência quem atuará como relator, conforme disposto no caput do artigo 91 do Regimento Interno, para que possamos formalizar a composição e viabilizar o início dos trabalhos. Com a palavra, vereador Gute, para justificar. Sr. Presidente, fim dada a votação polêmica, mais uma vez a polêmica girou em torno de um projeto de autoria desse vereador. E, para expressar os meus sentimentos, eu me sinto realmente triste pela derrota do projeto, mas me sinto feliz pelo debate. Se todos os projetos nessa casa fossem debatidos à exaustão, como foi esse projeto, tenho certeza que a gente, né? E aí eu faço meia-culpa também, tenho certeza que essa casa produziria projetos muito melhor, com muito mais qualidade, sem dúvida alguma. O debate é muito válido. Infelizmente, acho que o projeto estava um pouco avante do nosso tempo aqui, na Terra, na nossa existência. Acho que é um projeto que pode ser debatido daqui a alguns anos, no futuro, quem sabe. Eu considero ser, sim, esse projeto, um projeto visionário, que você visa dar uma tutela para aqueles que necessitam. Agora, ressalto mais uma vez, é fantástico esse debate, né? Como na duas ou três sessões passadas, teve um debate também sobre um projeto de lei desse vereador, quanto ao caso das salas de amamentação, né? E naquela ocasião, o projeto de lei foi votado na sua maioria favoravelmente, aguardando sanção nesse momento do prefeito. Mas, infelizmente, esse projeto não passou. Agradeço aos votos favoráveis, aos poucos votos favoráveis, mas agradeço, né? Não vou nominar aqui a todos que votaram favorável, porque posso acabar esquecendo alguém, apesar de ser pouco, mas, realmente, a minha infelicidade, o que eu sinto nesse momento, essa tristeza, é de a gente não conseguir atingir de uma maneira positiva o jovem dessa cidade que precisa, e muito, ter um suporte melhor por nós, infelizmente. Mas, a democracia é assim, vence sempre quem tem a maior quantidade de votos, vence a melhor ideia, né? Então, hoje, a melhor ideia, infelizmente, foi contrária ao que eu tinha como proposta de melhor ideia. Muito obrigado. Senhor secretário, pela ordem, vereador Gilvan Passos. Ficar o voto. Para justificar o voto, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar ao vereador Guti por essa iniciativa e respeitando, também, a todos os pares que usaram aqui a tribuna para justificar o porquê do seu voto contrário ou aqueles que encaminharam o seu voto favorável. Eu acho que a democracia é isso. Eu acho que nós temos que debater, realmente, todos os projetos que vêm para esta casa. E, óbvio, tudo aquilo que vem para colaborar, seja com jovens, com idoso, com homem, com a mulher, independente do que seja, com certeza esse vereador vai votar favorável. E aí, também, já até aproveitando aqui, espero que amanhã vamos ter aqui uma sessão ordinária aqui amanhã e depois, quinta-feira, nós vamos ter uma votação. Amanhã, não, perdão, desculpe, quinta-feira, amanhã é quarta-feira. E eu espero que esta casa, a gente saia daqui e vamos todos refletir o que nós vamos votar aqui na quinta-feira. Eu sou favorável a todo trabalhador, todos merecem trabalhar. E me chama muita atenção aqui a matéria do Eliton Alves, prefeito recorre ao legislativo para salvar comissionados. Eu acho que, como prefeito, ele sabe da necessidade que ele tem de ter essas pessoas trabalhando na prefeitura. E por isso que ele está recorrendo até em cima de uma ordem judicial. E aí, acendeu uma luz. O problema dos pirueiros está sendo exatamente porque é dito que há um parecer jurídico contrário. E por isso que não se pode fazer nada nesta casa ou o próprio prefeito. E aí, eu vou para casa pensando, para os comissionados, nada contra os comissionados, se bem que eu vou debater mais na sessão, nós vamos falar, nós vamos encaminhar. Eu sou favorável a que fosse aberto concurso público. E assim, todos iriam prestar o concurso, mas estamos falando aqui dos comissionados, estamos falando dos comissionados, quem sabe, com isso que está sendo feito, não há uma luz também para nós abrirmos para os pirueiros. Mas isso é algo que nós vamos discutir na próxima sessão. Então, era para justificar o voto e parabenizar aí a iniciativa do vereador Buti. Para justificar o voto, presidente. Para justificar o voto, com a palavra, o vereador Eduardo Barreto. Bom, presidente, demais vereadores, para demonstrar minha consciência quanto é o meu voto não, eu venho a essa casa, até em grande respeito à pessoa do vereador Buti, eu voto não devido a acreditar que se formos aqui votar e criar cotas para tudo aquilo que venha a sofrer algum tipo de discriminação no nosso país, a gente também vai acabar criando cotas até para o feio. Porque aqui, todos há de convir que até a pessoa feia para arrumar emprego, ela encontra dificuldade no nosso país. Eu acho que se aqui nós formos citar o nome de alguns feios aqui, se sair da política vai ter grande dificuldade para arrumar emprego. Né, Ariel? Então, justifico o meu voto e ratifico aqui também que o meu voto foi consciente e para demonstrar também o grande respeito que eu tenho pelo vereador. Alguém mais vai justificar o voto? É para justificar o voto, vereador? Eu também queria justificar. Então, para justificar o voto, vereador professor Jesus. Eu queria também justificar meu voto e dizer ao vereador Buti, que o seu projeto foi legal, porém, eu acredito, como negro que sou, como professor que sou, eu não precisei de cota para entrar em uma faculdade, precisa de competência, de educação, precisa de estudo. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que qualquer cidadão jovem, gente, nós vivemos hoje no século da inconstância, tem muita facilidade, mas o que falta realmente é a pessoa ter competência, estudar e buscar o seu espaço ao sol. Então, o meu voto foi não, porque eu acredito que cada um tem que buscar o seu espaço, tem que batalhar e conquistar. E se você estudar, se você for labutar, com certeza você conseguirá, porque eu conseguia, não sou diferente de ninguém, ok? Só para justificar meu não. E também aproveitando, presidente, eu quero declinar, eu me indicar para a comissão especial de estudos sobre a situação dos asilos da cidade. Eu quero declinar e quero indicar o vereador Heleno do PDT. Registrado, vereador. Sim, obrigado. Para justificar o voto, o vereador Paulo Sérgio, com a palavra. Primeiramente, senhor presidente, eu pedi a palavra para justificar, porém não houve tempo hábil que o sistema eletrônico da casa, sempre da pane, muitas vezes se utiliza do microfone, mas eu estava longe dele. Mas eu gostaria que não poderia deixar de passar sem manifestar-me com relação à propositura apresentada pelo meu amigo, meu irmão, vereador Guti, a quem eu tenho um respeito muito grande pela dedicação, pelo empenho, pela bravura que tem aos defender os seus ideais. Parabéns, vereador Guti. Como eu disse, vossa excelência irá longe dentro desse posicionamento que tem firme. Talvez, entendeu muitos, não tenha muita coragem, mas vossa excelência já demonstrou em tão pouco tempo. Mas dizer, senhor presidente, que eu fico satisfeito em ver uma propositura, uma discussão, muito embora sabemos da inconstitucionalidade, mas vejo outros também manifestando constitucionalmente, como o nobre vereador Heleno também disse, a Constituição de 88. Porém, vereador, eu fico aqui me perguntando, quando a gente fala matéria constitucional, a gente tem que relembrar o que estava previsto na Constituição, quando falaram isonomia, princípio da isonomia, quando foi falado direitos e deveres, quando foi falado regime jurídico único, e nada disso foi implantado. Está previsto na Constituição. Isso eu não vi discussão, muito embora, nós somos muito pequenos para estarmos discutindo isoladamente a nível municipal, sendo que essa discussão veio a nível nacional. e não foi cumprido, mas respingou aos funcionários que adquiriram estabilidade com cinco anos, do dia 5 de outubro de 88, todos nós sabemos, nada disso foi cumprido. Então, eu fico até me lamentando na qualidade de presidente da Comissão de Justiça e Redação, que eu acho um absurdo, e nós estamos propondo com os colegas como Constituição e Justiça, redação, vamos redigir o quê, vamos avaliar o quê? A redação que o vereador apresentou, eu acho que não é por aí. Então, o que eu lamento aqui muitas vezes é o que está previsto, e a regulamentação não é cumprida, muitas vezes. E na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, eu me pergunto pelo seguinte, nós esbarramos na inconstitucionalidade e somos obrigados a emitir parecer técnico, porém, quando eu estou em plenário, eu tenho que articular politicamente. Muitas vezes há decisões lá de cima, virando jurisprudência para contrariar uma lei existência, e vamos trabalhar na jurisprudência, que é o entendimento dos estudiosos na área. E nós se apegamos àquilo. Então, por que nós não estudamos, nos aprofundamos buscando alternativas para que a gente possa ter um encaminhamento? Porque qual é a posição do legislador? É buscar o entendimento, a acomodação de uma sociedade mais justa. E nós somos, quando lhe convém, nós falamos em Constituição. Quando não lhe convém, nós não falamos em Constituição. Então, nós precisamos refletir. Refletir muitas vezes, senhor presidente, eu vejo, lamentavelmente, eu fico sofrendo aqui, porque eu vejo amigos, trabalhadores, que correndo, buscando uma oportunidade, trabalhando há muitos anos, e a gente impotente em poder buscar uma solução. E a gente vê posicionamentos, alternativa, que poderia estar sendo trabalhado ao longo dos anos, ou, melhor dizendo, que implante um serviço satisfatório que atenda perfeitamente para, posteriormente, estudar uma definição para aqueles que estão trabalhando, mas que não tire de uma única vez. Eu fico analisando, estudando. Então, lamentavelmente, senhor presidente, eu gostaria de dizer, em suma, que parabéns aos vereadores que propõem projetos, mesmo, embora o entendimento inconstitucional, o entendimento de reserva de mercado, que sabemos que é fragante em constitucionalidade, mas que a gente tem que refletir, refletir e buscar o bom senso. É um país democrático e nós temos que analisar profundamente o que é viável para um todo, não o que a gente está pensando naquele momento dentro do nosso pequeno espaço. Nós temos que ser mais abrangentes. Obrigado, senhor presidente. O segundo, senhor presidente. Com a palavra... Mais algum vereador pretende justificar o voto? Vereador, o pastor João Barbosa, para justificar o voto. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui cumprimentar o nosso vereador Guth pela iniciativa. Esse vereador, ele votou não. Mas o porquê do não? Porque nós precisamos responsabilizar não só os nossos governantes também, vereador Paulo, também os nossos pais, os educadores nesse país, infelizmente, estão desistindo de ser. Os nossos docentes estão pedindo para sair das salas de aula. Porque não tem segurança. Porque não tem um salário adequado. Então, nós precisamos trabalhar nesta casa de leis para que nós possamos dar segurança, primeiro, aos nossos docentes, aos educadores. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia do nosso país que nós não temos boas escolas. Nós temos boas escolas, nós temos excelentes professores, oportunidades a mil. Esse vereador aqui saiu da roça. Aos 11 anos de idade, eu entrei numa escola para me aprender a ler e escrever com esforço, sem nenhuma condição financeira sequer. E eu cheguei a me formar em alguma coisa. Quando nós buscamos, através dos nossos esforços, nós conseguimos sim. Então, por isso a minha justificativa, nós temos que responsabilizar também os pais de família. Porque a maioria dos pais não se preocupa se os seus filhos estão indo ou vindo do colégio, da escola. Não se preocupa como é que está o boletim do seu filho, se vai a uma reunião de pais, respeita aquele professor, aquele educador. Enfim, são essas coisas que nós precisamos trazer em pauta nesta casa de leis e também fazer com que os nossos professores, eles sejam bem pagos e acima de tudo, respeitados com segurança. Essa é a minha fala, senhor presidente. Pelo segundo, senhor presidente. Com a palavra, vereador Samuel Vasconcelos, por artigo 151. Amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos aqui nesta casa uma atividade promovida pela Igreja Católica. é o evento da campanha da fraternidade. Não obstante ser evangélico, mas acredito no Estado laico, defendo o Estado laico, é tanto que a minha assessoria é um misto de religiosidade. Tem de pai de santo a evangélico, porque eu acredito que a capacidade do ser humano em atuar tecnicamente ou politicamente é uma coisa. E a capacidade de crer, de ter fé, é uma outra coisa. Então, amanhã à noite, terá aqui uma atividade da campanha da fraternidade, que tem o tema fraternidade e juventude. Então, fica aqui o convite, independente da sua fé, independente da sua forma de agir, como cristão ou não, prestigiar a atividade da Igreja Católica, aqui amanhã, campanha da fraternidade, organizada pelo padre Frizo. O padre Frizo tem uma militância histórica ao lado das crianças e adolescentes, ao lado dos excluídos, e eu acho que isso é o que vale. E aproveitando a oportunidade, senhor presidente, parabenizar o pastor José Welto Bezerra da Costa, que foi eleito presidente da maior convenção evangélica deste país, foi eleito presidente, e eu encaminhei uma moção por esta casa, parabenizando pelo resultado e pela entrevista que ele deu na Folha de São Paulo no último sábado, se colocando, para concluir, se colocando como laico, dizendo que, não obstante toda essa discussão acerca da questão da Comissão de Direitos Humanos, mas ele entende que os movimentos políticos não podem influenciar nas questões teológicas. Então, fiz uma moção encaminhando por esta casa, pela postura laica e respeitada do pastor José Welto Bezerra da Costa. Boa tarde. Pela ordem, senhor presidente. Vou falar como líder da oposição. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino, pela liderança do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, eu participei da primeira parte da sessão e dei uma saída, que eu tive a felicidade de ser avô ontem à noite, minha primeira neta nasceu ontem à noite. Então, eu dei uma retirada na sessão, mas já estamos de volta, ainda peguei o final da sessão. E eu não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna para falar um pouquinho bem do Atílio, secretário de Transporte e Trânsito. Fui vaiado, está vendo, presidente? Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada, nós tivemos uma reunião aqui na casa, onde nós convocamos, convidamos para participar da reunião a Polícia Rodoviária Federal, a Concessionária Nova Dutra e a Secretaria de Transporte e Trânsito. E a discussão na semana passada, senhores vereadores, foi quanto aos acessos à cidade de Guarulhos pela rodovia Presidente Dutra. E o principal ponto que nós discutimos nessa reunião foi a questão da abertura do acesso à região do Parque Secap, ali na altura da tode, na Rua Zeia. Participou o meu querido vereador Mato Grosso, que faz parte da comissão, o vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo e presidente da Comissão de Transporte e Trânsito. E hoje marcamos uma outra reunião para tentar finalizar e receber uma resposta oficialmente da Secretaria de Transporte e Trânsito. E na reunião de hoje, o secretário de Trânsito, como sempre, ele não comparece, ele manda o seu secretário adjunto, o Celso Mação, que gentilmente atendido da Comissão veio dar as suas explicações. E, novamente, nesta reunião de hoje, nós convocamos a empresa TOD, porque tínhamos informações extraoficial que aquela abertura da Dutra não seria possível porque a TOD não permitia que iria atrapalhar a entrada dos caminhões da TOD. E, para isso, nós convocamos a empresa TOD. E a empresa TOD simplesmente não compareceu. E, na resposta que o secretário adjunto de Trânsito e Transporte nos deu hoje, ele informou que dependia da empresa TOD e não sabia porque a TOD não veio. Só que o secretário de Trânsito e Transporte, Atílio Pereira, ele sabe o motivo que não está abrindo aquele acesso. Não está abrindo aquele acesso porque houve um acordo com a empresa TOD em detrimento de todo o município. Aquela entrada, senhores vereadores, meu querido líder do governo, foi construída para ter acesso na região do Parque Secap para desafogar aqui a Zé Campanela. E a empresa TOD, com toda a sua pompa, não permitiu que abrisse aquele acesso. E o pior, a Polícia Federal informou na reunião que eles poderiam ir lá hoje e abrir o acesso. Mas, como eles não queriam uma divergência com o município, iam esperar a decisão do secretário de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Então, é vergonhoso para um município com um milhão e trezentos mil habitantes, uma cidade, uma grande metrópole, nós ficarmos à mercê de uma empresa e um acesso importantíssimo para o nosso município de Guarulhos não ser aberto por capricho do secretário de Transporte e Trânsito. Porque aquele acesso, aquele acesso, senhores, aquele acesso custou milhões e milhões, o vereador Mato Grosso sabe muito bem disso, custou milhões e milhões e é dinheiro público, é dinheiro do pedágio. E aquele acesso, senhores, foi construído a pedido da Prefeitura Municipal. E, vergonhosamente, o nosso secretário, que centraliza os poderes na Secretaria de Trânsito e Transporte, não resolve a situação do transporte coletivo, não resolve a situação do trânsito na cidade de Guarulhos, não resolve a questão dos acessos na cidade por falta de vontade e por centralização dos poderes dentro da Secretaria de Transporte e Trânsito. porque o secretário de Trânsito e Transporte, ele não delega poderes a nenhum assessor, a nenhum secretário adjunto. Ele manda na Secretaria, ele faz e desfaz da cidade de Guarulhos, faz o que bem entende. E eu não entendo, meus queridos, meus queridos colegas vereadores, qual o poder, qual o poder do secretário Atílio em cima do prefeito municipal. Tem que reestruturar aquela secretaria, tem que tirar o poder do Atílio. É um absurdo a cidade de Guarulhos sofrendo engarrafamento para entrar na cidade e um acesso maravilhoso construído com dinheiro público, dinheiro do pedágio, a pedido da Prefeitura e não efetuarem a abertura daquele espaço. E nós colocamos na reunião hoje, juntamente com a Polícia Federal, com a Nova Dutra e a Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Obras, que nós vamos aguardar uma decisão de 30 dias. Nós temos as atas com os depoimentos da Polícia Rodoviária Federal e temos a ata com a declaração da Nova Dutra, jogando a responsabilidade para a Prefeitura. 30 dias. Se não resolver aquela situação, nós vamos entrar com uma denúncia do Ministério Público. Nós vamos denunciar do Ministério Público. E a responsabilidade, e a responsabilidade, meus queridos, a responsabilidade é em cima do Executivo Municipal. Quem vai responder é o prefeito Sebastião Almeida, porque ele é o prefeito municipal de Guarulhos, foi o Almeida... Para concluir, vereador. Foi o prefeito, para concluir, foi o prefeito Almeida que nomeou o secretário Atílio, que veio só para fazer maldade na cidade de Guarulhos. Só para fazer maldade, vereador Paulo Sérgio. Então, estamos aguardando, esperamos que resolva, porque se não resolver, nós vamos procurar via judicial, porque foi gasto de dinheiro público e não podemos beneficiar uma empresa privada em detrimento da população de Guarulhos. Sr. Secretário, item 11 para leitura americana. Item 11. Liga o microfone. Item 10. Item 10 para leitura, secretário. Item 10. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5746 de 2012, denominação de rua existente do loteamento Jardim Imperial Bairro Taboão da Rua de Rua João Liberato dos Santos. Autor, vereador Gileno. Em discussão, o projeto emenda. Encerrar a discussão. Em votação, primeiramente, tem emenda. A emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que se utilize os terminais para o voto eletrônico. Sim, sim. Obrigado. 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 vereador Ramos da Padaria vereador Gileno vereador Lamé vereador Paulo Sérgio vereador professor Auriel vereadora professora Marisa de Sá vereador vereadora Verinha Souza vereadora Verinha conseguindo o voto, vota sim encerrada a votação aprovada, inclua-se em votação pela ordem vereador Geraldo Celestino vou falar pelo artigo 151, senhor presidente pelo artigo 151 eu não consigo concluir senhor vereador, a gente está em processo de votação a gente conclui o processo de votação a vossa excelência faz para o artigo 151 em votação o projeto, solicito aos senhores vereadores que utilize o terminal para o voto eletrônico vamos vamos fazer a gente foi não não Obrigado. Vereador. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Então, pela ordem, vereador-geral do seu golecino, pelo artigo 151, com a palavra, vereador. Então, senhor presidente, para concluir, eu não consegui concluir na minha fala como líder da oposição, e nós estamos fazendo, nosso cabinete, nós estamos fazendo trabalho em Guarulhos, nós estamos visitando e fiscalizando todas as linhas municipais e intermunicipais. Na quarta-feira passada, nós estivemos na linha Jardim Adriana, ali próximo ao SESI do Cocaia. E nós estivemos lá às 5 horas da manhã, e quando chegamos lá, milhares de pessoas aguardando ônibus. E a vergonha que é aquele terminal de passageiros urbanos e intermunicipal, ali do Jardim Adriana, é vergonhoso, senhores vereadores, para uma cidade, uma metrópole como Guarulhos, nós termos ali um ponto de ônibus daquele estilo. Quando chove, é lama e inundação nas ruas. Quando é seco, tempo seco, é poeira. Não sei se o vereador Helmer conhece lá a região, tem apenas um abrigo todo furado, todo furado, um abrigo velho. E toda a comunidade da região, que são milhares diariamente, eu calculo que ali em torno de 40 mil passageiros dia, toda a população daquela região são obrigados a ficarem na chuva, no sol ou na poeira para tomar o ônibus naquele local. Quanto à questão dos ônibus, nós fizemos um teste na linha Jardim Adriana até o Shopping Internacional, o transporte ali deu uma melhorada. Mas a questão crucial daquela região, senhores, é a estrutura do ponto de ônibus. E, novamente, eu tenho que cobrar o secretário Atílio Pereira. Até parece uma perseguição em cima do Atílio, mas ele é o ator do momento. É o ator. O Atílio é o ator do momento. Para você não conseguir, meu amigo Eduardo Barreto, você não conseguir, com orçamento de município de Guarulhos, fazer um abrigo decente para a população de Guarulhos, pega a mala e vai embora de Guarulhos. Vai embora. Pelo amor de Deus. É vergonhoso, senhores. É vergonhoso a situação. Eu não chamo de terminal, para concluir. Eu não chamo de terminal, eu chamo de um ponto de ônibus, onde mais de 30 mil pessoas são obrigadas a ficar se acotovelando, tomando chuva ou comendo poeira todos os dias ali no Jardim Andriana. E nós vamos agora para outros bairros. Para concluir, vereador. Assim que terminar a nossa realização, nós vamos fazer um relatório e trazer e apresentar aqui para o Legislativo. Item 11, senhor secretário, para leitura. Item 11. Discussão e votação do projeto de resolução 1399, barra 2013. Altero as disposições da resolução número 399, barra 2009, que trata do regimento interno, comissão permanente de justiça e redação para comissão permanente de construção e justiça. Autor, comissão de justiça e redação. Em discussão, encerrar a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Obrigado. 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 Vereador. Vereador Gileno, vereador Guti, vereador pastor Anistaldo, vereador Paulo Sérgio, vereador pastor João Barbosa. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. observado o intervalo de 24 horas previsto no artigo 279 do regimento interno. Não havendo mais itens a ser discutido, declaro encerrada a presente sessão. atrizada a preservada a presente sessão. Não há respeito, declaro que às vezes só veando mais nada. Não há respeito, declaro encerrada a espiritualidade de capacidade de sustentação e comissão. É uma certa sessão. Não há respeito, Legenda Adriana Zanotto Olá, eu sou Eliane Anjos e hoje eu trago o resumo da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guarulhos. Uma sessão que teve mais de 3 horas de duração. No grande expediente foram deliberados hoje 160 itens. Já na ordem do dia foram deliberados 11 itens, dos quais 10 foram aprovados e 1 rejeitado. O item rejeitado foi o nono. Ele trata de cotas para jovens em concursos públicos. Foi um projeto do vereador Guti, do PV. Ele gerou uma série de discussões entre os vereadores. Diversos vereadores subiram à tribuna para falar desse projeto contra, a favor, enfim, ele gerou bastante discussão. E houve ainda a aprovação do projeto em segunda discussão. Ele vai ser enviado para a sanção do prefeito. É um projeto que trata da utilização de talheres monoblocos em hotéis, restaurantes, bares, entre outros. Esse projeto é de autoria do vereador Vitor da Farmácia. E agora nós vamos conversar com o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, que abriu a sessão, iniciou a sessão justamente no pequeno expediente, falando de uma chacina que aconteceu neste final de semana no bairro Fortaleza. Olá vereador, seja bem-vindo às transmissões da sessão ordinária, da 18ª sessão ordinária. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco dessa chacina, o que aconteceu nesse final de semana lá no Jardim Fortaleza. Boa tarde, boa tarde a todos os munícipes. Bom, o que aconteceu foi que um sábado, que parecia ser mais um sábado comum, um sábado cotidiano do povo periférico, quando me ligaram dizendo que alguns jovens tinham sido alvejados no bairro do Fortaleza. Então, saí da minha casa preocupado, porque meu sobrinho também de 18 anos não se encontrava em casa, subi até o local e lá já pude ver três jovens caídos ao solo e alguns familiares já chorando a perda do seu Zé. Agora, o que pode ser feito para reduzir, por exemplo, esse tipo de ação, principalmente em locais periféricos? Existe alguma coisa que se possa fazer, alguma solução para reduzir esse tipo de acontecimento na periferia? Sim, a chacina, como a gente abordou, a chacina nunca acontece em um bairro como o Bosque Maia. Não que tenha que acontecer, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente vê o cenário sempre o mesmo. São ruas de terra, são lugares que não têm nenhuma intervenção do poder público, nem municipal, nem muito menos estadual. São jovens que não têm nada para ocupar o seu tempo, sendo assim, ficam dispostos a ser vítimas, alvos facilmente desses algozes. Eu acredito que a gente tem que sim, como um legislador de Guarulhos, a gente tem que entrar firmemente nessa causa. A gente tem que cobrar as autoridades competentes também, como o policiamento militar, como a própria polícia investigativa, porque geralmente quem pratica esse crime nunca recebe punição. Então, a gente, como também comissão de segurança pública, ao qual faço parte, juntamente com o vereador-geral de Celestino e o Toninho Magalhães, nós iremos sim cobrar as autoridades competentes quanto à questão da investigação desse crime. Vereador, nós agradecemos a sua participação nas transmissões ao vivo da 18ª sessão ordinária. E o que é importante, você pode acompanhar e participar dessas discussões, participar assistindo às sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guarulhos todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15h para as 2h da tarde. E agora você pode ficar conosco, acompanhando a programação da TV Câmara Guarulhos, que vai até às 6h da tarde. Lembrando que às segundas-feiras você pode assistir o Jornal da Câmara, às 15h para as 2h, no mesmo horário, às terças e quintas, às sessões ordinárias, às quartas-feiras o programa Nossos Vereadores e às sextas-feiras o nosso programa de debates Câmara em Pauta. E nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, até a próxima quinta-feira.